Fala pessoal do Flow Games, eu sou o Fênix e sejam bem-vindos a mais um Flow Games, direto da Retrocom 2023, a gente tá aqui com dois convidados muito especiais que nunca vieram no Flow Games, só que não, já vieram, só que separados, agora juntos, Fiaspo e Guzang, sejam bem-vindos. Salve, galerinha. Tudo bom, gente? Tudo jóia. Belezinha. Muito obrigado por virem, e eu tô aqui com o meu co-host comendo o ratão. Pior co-host de todos os tempos, o cara traz uns negócios aqui que eu não queria nem que mostrasse. Olha só, não vem não que você tá com inveja, com certeza, do meu controle novo. A gente vai mostrar o controle em breve. Bom, galera, desculpa a gente tá comendo, que a feira tá uma correria, a mistura tá muito legal, a gente, todo mundo aqui tirou foto, tá sendo legal, os stands tão muito bacana, é pequeno, lembra muito o BGS 2013, tá ligado? Sim. É uma vibe do público. É uma vibe que a gente curte, né, velho? O público aqui é um galera muito legal, um fã de game. É bem gostoso. Nossa, é muito gostoso. Tá muito legal. Aí eu parei agora pra comer um almoçezinho aqui de Danone. Tá gostoso? Vai cair na mesa. Vai cair na mesa. Vai cair não. Come, come, come. Nossa senhora, o cara... Na mão do rato vai quebrar a colher daqui a pouco. Para, mano, que fala que eu quebro, não quebro nada não. Eu não quero discutir contigo hoje não. Convidado aí, pô. Enfim. Temos hoje um patrocinador, eu quero falar, da Dr. Jones. Eu falei já na live anterior com o Edu, mas agora eu falo de novo. A Dr. Jones está patrocinando o Flow Games e eles voltaram, porque a gente fez a viagem muito legal lá na... A não E3, né? A Summer Game Fest. A Dr. Jones estava com nós lá no evento inteiro, todas as lives. E agora eles voltaram para o Flow Games, vocês vão ver eles mais vezes nos vídeos, nas lives. E é um prazer ter a Dr. Jones pra gente. Dr. Jones é brabo, hein? Que a gente gosta muito deles. É seis lâminas, né? É seis lâminas. É o meme, né? Vocês sabem do meme? É. Eu assisto o Flow, pô. Mas aí a minha pergunta pra vocês, são quantas lâminas? Seis lâminas, né, Guzang? Quantas, Guzang? Não tô ligado nesse meme, mano. Ele não assiste, tá ligado? É, o cara... Ele só assiste... Ele só vem. Ele só assiste coisas de, assim, 1900 de bolinha. Mas se duvidar, ele usa e nem sabe que usa. É. É, ué. Mas é o meme do quê? De uma lâmina de barbear ou quê? É a melhor lâmina de barbear do mercado inteiro. São seis lâminas. Eu não entendi. Seis lâminas, cara. São seis lâminas. Ué, vai ficar zoando o cara aí, mano. Não, é sério. São seis lâminas. Mas são seis lâminas. Sabe quantas lâminas são? Seis. São seis lâminas. E é Dr. Jones. Tem vários produtos de beleza masculina. Você tem uma nécessaire linda. Shampoo, condicionador. Tem um shampoo anti-caspas pra vocês que tem caspas. Amei, amei. É, muito bom. E tem pós-barba gostosinho pra deixar a pele linda. Cara, muito bom o Dr. Jones. Esse shampoo serve pra cabelo ruivo que nem o seu? Cara, serve pra todos os cabelos. Boa. Boa, boa, boa. Todos os tipos de cabelo no mundo. Porque o Phoenix é ruivo e ele fala que não é ruivo, hein, galera? Não sou ruivo. Essa é a discussão da live de hoje. Ele é ruivo, sim. A minha questão é que eu não tenho problema nenhum de ser ruivo. Mas eu não sou. Mas você é ruivo, cara. Eu não sou. Você é ruivo, é ruivo, véi. Buzang. O bicho é velho e meio. É ruivo, mano. Eu sou vermelho, eu não sou ruivo. Eu não sei porquê que ele não assume que ele é ruivo. Assim, tipo, o cabelo é parecido com o meu, que é louro escuro. Mas eu não sei, mas a pele é desde... A pele é... Olha, olha. Loiro prateado. Ele é loiro prateado. Ah, qual foi loiro prateado? A barra eu tenho pelos ruivos. É ruim. A tua sobrancelha já entrega tudo. A sobrancelha é loira. Os cílios, velho. Os cílios são loiros. Bate aí nos comentários se ele é ruivo ou não é. Ele é ruivo, pô. Mas enfim, muito obrigado a todos que voltaram aqui nessa live. Depois da live do Edu, já temos mil pessoas aqui no chat. Gente, a gente hoje vai bater um papo meio... Mais voltado pro retrô com vocês. E pra comemorar a Retrocon, né? Falar sobre colecionismo, os games antigos e tal. E é interessante ter vocês aqui, porque você tem quantos anos, Fiasp? Eu tô com 25, o Guzang é mais velho, né? 28. Então, a gente tem uma idade parecida, porque eu fiz um monte de programa com um monte de tiozão, tá ligado? O tiozão, o Velberã, o próprio Igor que veio aqui. O Kross mesmo, é uma galera mais velha. E eles têm uma percepção de games retrô, porque eles viveram isso, né? Você tem quantos, Fianic? Eu tenho 26. Eu tenho 34. É, ele é velho também. Só com a máscara ele tem 34. Sem a máscara, é 52. Mas aí, eu peguei a 16-bit pra cima, né? Sim. Eu não joguei Nintendinho, nem nada disso não, mas... Eu joguei, mas foi por acaso, né? É, não, eu também, por causa disso, mas assim, de vivência mesmo, atual, eu peguei 16-bit pra cima. Legal. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer é como que vocês entraram nesse mundo de retro games sendo novos que nem eu? Porque eu, por exemplo, é muito breve, eu não joguei quase nada de retro games. Eu tive um... Meu irmão teve, né? Na real, o 64. Aí, a gente jogava no 64. E aí, depois eu tive um GameCube. Adorava muito. E essa é a minha história com retro games, tá ligado? Eu não joguei muito além disso. Só hoje em dia eu pego um ou outro em emulador e tal. Mas e vocês? Como que foi você primeiro? Quando eu nasci, meu irmão tinha comprado o Playstation 1 uns 10 dias antes de eu nascer praticamente. Então, em casa, o Play 1 pra mim já era a atualidade do momento, né? Mas o meu primo, que era meu vizinho, ele morava na casa da minha avó e ele já tinha Super Nintendo. E eu moro numa cidade que hoje tem 100 mil habitantes, mas na época era bem menor. Então, eu peguei o finalzinho da geração do Super Nintendo pra alugar fita. Cheguei aí em locadora pra pegar Aladdin, International Superstar Soccer, que tinha o Ronaldinho Soccer 97. Eu cheguei aí em feira pra comprar as fitinhas que tinha no chão. E dar de presente pro meu primo Power Rangers The Movie de Super Nintendo pra gente poder jogar junto. Então, meio que por morar numa cidade um pouco menor. E por influência do meu irmão também, a gente acabou entrando nesse mundo dos jogos antigos. E o Polystation, todo mundo tem aquela história de quer um Playstation 1, o pai vai e traz o Polystation, que era baratinho. Comigo foi o contrário. Eu já tinha o Play 1, eu vi o Polystation em outro primo meu. Ele tava jogando Homem-Aranha, que era 2D. Eu já jogava o 3D lá do Nintendo 64, do Play 1. Mas eu queria jogar aquele do Polystation. Tanto que eu achava que aquilo lá era um jogo pirata, feito por... Não era... Mas por que que o 3D não chamava mais atenção do que o 2D pra você, cara? Não é que não chamava. Eu já conhecia o 3D. Já tinha. Eu já tinha. Porque era mais diferente. Era um jogo novo, né? Pra mim, tipo, caraca, é mais um jogo do Homem-Aranha que eu não conhecia. E aí eu fiquei pilhado. E aí tinha o Duck Hunt também que me pegou ali. Eu nunca tinha visto nenhum jogo de Play 1 que fazia isso com a arminha. Apesar de ter e tal, mas não conhecia. E aí eu pedi meu pai de presente, um Polystation. Então eu meio que entrei nesse mundo por causa disso, tá ligado? Aí foi baratinho, né? É, que 50 conto. Jogava muito bem. Mas é interessante porque essa geração do Playstation, ela entrou introduzindo o 3D, mas ainda tinha jogos 2Ds que chamavam muita atenção. Tipo, Mega Man, X4. Sim. Era, mano... Castervânia. É, Castervânia. Tem vários jogos que, na época, por ser ainda 2D, mas, cara, era muito bom. É que eles aprenderam muito, né, no 16b. Era prova de que jogabilidade era muito mais importante do que gráfico, com certeza. E de quanto que é o Metroid, o primeiro? O primeiro de NES? Você sabe? Acho que é de 91. Mas qual que é o console ali? NES. Nintenzinho, né, também. É, outro jogo 2D muito forte e seguiu o 2D, né? A série Metroid é tudo 2D. Tem o Metroid 3D, não tem. Mas é o Prime. Metroid Prime. Aí é o 3D, né, primeira pessoa, inclusive. Que é muito bom também, mas o Metroid 2D é... Sim. Metroidvania, né? O que você ia falar? Não, eu ia comentar, Fiasco. Esses jogos do Polystation, era engraçado que sempre tinha um padrão de jogos que você encontrava. Tipo assim, eu nunca vi Zelda de Polystation. Sim. Eu nunca vi Metroid de Polystation. Final Fantasy. Mario 3, não, tipo... Não, não, era só o primeiro. Você via Mario 1, via Contra. Era Tênis. Via Road Fighter, Duck Hunt. Tênis. Tinha jogos padrão, sabe? Sim, sim. Não, era 999 jogos, mas na real era só 10. Ah, tinha tanque também. O tanque que é o Battle City, né? Isso, é o Battle City. Era um joguinho, não sei se vocês já jogaram. Cara, ele é um jogo de tanque mesmo. Começa um tanque na frente, o outro atrás. Dá pra jogar cooperativo. Dá pra jogar cooperativo e dá pra você criar fases. E aí você montava as fases, o objetivo era chegar do outro lado e derrotar um símbolo de águia que tinha. Destruir a base que tinha. Não, e na verdade a parte mais legal desse jogo era a parte de construir. Sim. Que daí se construía, destruía. Você colocava o... Tipo no Minecraft que tem aquela... Os blocos que são indestrutíveis, nesse jogo tinha também. Aí você não conseguia perder e salvava a base. Era legal. Era massa. Mas muito disso que se perguntou da Ratão de como é que a gente se envolveu com o game antigo, cara, foi por causa disso. O meu pai, por exemplo, me deu um Polystation no final dos anos 90, que era o NES. E eu lembro que vários amigos meus tinham o NES. Era desse daí ou do Cachotão? Era esse aí mesmo. Porque assim, eu não tive contato com o Polystation. O que eu tive foi vendo em Camelô, né? A galera vendo. E eu lembro do Polystation que era Cachote de fita. A primeira vez que eu vi, eu falei, ué, será que é mod alguma coisa? Aí eu pensei que era um bagulho super da hora. Só que quando eu fui ver os jogos, eu falei, ih, rapaz, esse bagulho aqui é meio... É meio trambique. É meio... E qual foi? Aí eu vi que era assim mesmo, ó, a entrada de Mega Drive, né? O controle de Mega Drive, eu falei, mano, esse bagulho aqui é mó caô. É, o controle é os mesmos pinos, né? Mas a entrada do cartucho é igual do NES japonês. Então a fita de Nintendinho japonês funciona? Funciona, funciona. Se não funcionar, você abre a carcaça e põe só o chip. É, só o chip funciona. Da hora, mano. Interessante. Às vezes precisa de um adaptador, dependendo, eu acho, da pinagem. Mas em geral... O NES americano é 72 e eu acho que esse aí é 54 pinos. Então vocês dois tiveram um contato bem cedo com os games retrôs mesmo. Então o primeiro contato de vocês com games já era o game retrô. Sim. Na época não era, né? Por causa do bait do Polystation. Sim, sim, também. E tipo assim, mano, lá na cidade do interior que eu morava, velho, tudo, meus amigos, ninguém tinha videogame moderno. Se tu queria jogar um Play 1, você ia na locadora e tal. Todo mundo tinha um Poly, tinha um Super, tinha um Mega. Isso até em 2005, velho, sério. Tipo, o grande motivo foi porque a galera, hoje em dia, é mais comum o pessoal ter um videogame mais novo. Mas antigamente era muito mais comum ter um videogame, né, Fiaspo, mais antigo. Sei lá, velho. Não, tipo, o Mega mesmo eu só fui conhecer bem depois. Pra quem nessa época já era adulto, trabalhava, podia ter as coisas. A gente era moleque. Então a gente... Claro. Tinha o que dar, tipo, meu pai comprou o Polystation na época porque era o mais em conta, assim, digamos, né? O Play 1 devia ser, sei lá... Bem mais... Não, mas enfim. Muito legal, não, muito legal. É porque eu, assim, até joguei o Play 1 na casa de amigo. Nunca tive um Play 1, né? Play 2 eu cheguei a ter, mas o Play 1 eu joguei muito na casa de um amigo. Vocês jogaram Tony Hawk? Sim. Sim, do Play 1, do Play 2. Era péssimo, mas jogava. Então, ele era estranho, não era? Você era péssimo e gostava. Não, você era péssimo ou o jogo era péssimo? Eu era péssimo. Era irado. Não, eu ia falar isso. O jogo era muito legal, cara. Era muito divertido. E era estranho porque também eu jogava mal, mal. Não conseguia fazer os combos, mas ainda assim me divertia jogando. Nossa, eu joguei muito o 3 e o 4 e pouco tempo atrás que eu descobri que existe o mesmo jogo pro Play 2. É literalmente o mesmo jogo. Nessa época eles faziam muito isso ainda. Sim, é de lançar porte, né? Igual rola hoje em dia. E eu lembro que o 3... Eu acho que desde o primeiro dá pra você jogar em tela dividida com um amigo pra ver quem vai fazer mais pontos, né? E o 3 tinha altos bugs que você colava na parede e ficava fazendo ponto infinitamente. E tinha as manhas também que você deixava o personagem cabiçudão, você colava. Tá ligado. Acho que eu não sei se era o 3 ou o 2 que dava pra... Tinha o Wolverine e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o 3, eu acho. É o 3. E esse jogo também foi muito importante pra mostrar o rock pra uma galera que... Sim! Tinha a sonzeira nesse jogo. Não, a trilha sonora desse jogo era da hora. É memorável. Tinha CDC, tinha Ramones, tinha mil coisas. Acho que até Blink. Blink, eu acho que... O Tony Hawk e o Vigilante 8, ele tinha um sistema que se você apertasse Start, porque dava pra trocar a música no Start, né? Se você tirasse o disco do videogame e colocasse um disco de música, você conseguia escutar as músicas. Nossa, que legal. Tem vários jogos do Play 1 que faz isso. É só que na hora que vai dar o load, a gente pode mudar de fase. Esse é o de Playstation 1? Esse é o 1, se eu não me engano. Sabe que jogo que fazia isso? Eu acho que o GTA 1 ou 2 fazia isso também. Sabe um jogo que eu jogava muito fora esse? Era um de snowboard, mano. Era cool. É cool, cool. Sei, sei, sei. Cara, era muito legal, velho. Eu sei qual é esse. Eu sei qual é esse. Eu joguei muito aquele jogo, mano. Muito, muito. Sabe um que eu joguei bastante também? O Will and Evan. Na época era Will and Evan, antes do PES. Cara, sabe que engraçado do IngeLevel? Eu não sei vocês, mas eu achava a jogabilidade do IngeLevel horrível. Nessa época eu já tinha largado o futebol. Joguei até o FIFA 2002. Não, mas assim, eu não sei você em casa que jogou bastante o IngeLevel de Playstation 1. Eu tinha um FIFA, eu jogava... Cara, tinha um delay pra chutar, velho. Você tinha que apertar bem antes pra poder chutar. Eu não tenho essa sensação. Mas é o tipo de coisa que eu acho que a jogabilidade era ruim, mas era a única jogabilidade que tinha. Então você tinha que jogar daquele jeito. Tipo, se você pegar Tomb Raider de Playstation 1 pra jogar, cara, a jogabilidade é uma merda. É, um dos jogos que mais envelheceu mal foi Tomb Raider. É, mas aí o que que acontece? Era a jogabilidade que tinha e você... Aquilo ali era como se fosse uma dificuldade a jogabilidade ser difícil. Fazia parte do jogo. Mas não, a jogabilidade, na minha opinião, era ruim mesmo, entendeu? Tanto que eles melhoraram depois, nunca continuou sendo daquele jeito. Mas era um negócio que você tinha que ficar, toque, 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 toque. Aí depois pra virar pra trás. Aí jogava. Aí para. Aí para. Aí vira. Direciona a visão e anda, né? E anda. Aí depois vem toque, 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 toque. É, que vem o tanque, né? Pá, 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 pá. Andando pra trás. Era o lerdão mesmo do Tomb Raider. Aí caia no chão, morria. Cara, tem os jogos que envelhecem mal, mas o Tomb Raider... Cara, parabéns, Rato. Você é muito bom em sonoplastia. Não, não, inclusive quem faz a sonoplastia do meu jogo sou eu, né? Ah, é? Tipo, a galinha. Aí a galinha no... É sério? É sério. Muito bom. Tipo... Adorei. Porradinha tirando o sangue. É sério, mano. Muito bom. É, alguém tem que fazer o sonoplastia, né? É. Já economiza no orçamento. E quando você tá sem grana, é você mesmo e é a vida, entendeu? Muito bom, cara. E quais jogos mais vocês jogaram assim no Polystation mesmo? Cara, eu joguei muito esse de tênis. Eu não vou lembrar se era tênis, mas o personagem... Aparecia o Mario, mas não era. Eu lembro... Sabe quem que parecia o Mario nesse jogo? Era o juiz que ficava na cadeira. É, isso, 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 isso. Eu acho que era tênis o nome desse jogo. É só tênis. Era o nome da própria Nintendo, né? É, acho que sim. Era um jogo da Nintendo. É. Jogava a Félix The Cat também, o próprio Homem-Aranha. Tinha umas hack-rooms que eram Mortal Kombat. Eu tenho Mortal Kombat tipo 7. Aham. Só que aí era uma hack-rooms ou a dona lá. Mas tinha o da pistolinha também, não tinha? O Duck Hunt. É, o Duck Hunt. E é igualzinho do... É o do Nintendinho, não é? É o original, é ele. O Duck Hunt. O meu Polystation não tinha o Duck Hunt, velho, na memória. Eu não joguei no Polystation. Eu jogava na casa de amigo e não conseguia jogar. E daí vocês compravam a pistolinha? Não, vinha junto. Mas tinha as tinhas pra comprar também. Só que a diferença é, tipo assim, o Nintendo original, na gringa, vinha com a Zapper, que é uma arma, assim, mais infantil. O Polystation vinha com revolvinho, assim. Cara, eu lembro que nessa época tava tendo aquela parada de desarmar e tava tendo a campanha pra pegar brinquedo que parecia arma pra devolver. Eu lembro disso. Tinha uns pontos de escola que o pessoal ia... E a galera começou a levar um monte de pistola de Polystation. E ele foi destruído. Mano, eu ficava, tipo, eu não vou levar o meu, mas... E esse é o tênis? É o Mario. É o Mario. É o Mario. Por isso que eu não gosto do Mario. Tá vendo ele lá, ó? É o Mario. Olha lá. Esse jogo era da hora, velho. Tá, pô, viu o efeito celular na mente, né? Tipo, vamos... Cara, os jogos de tênis eu acho muito legal. É, é muito bom, mano, esse jogo. Tinha o futebol também, lembra? Sim. Nossa, o futebol e aquilo lá era triste, velho. Os caras botaram o Mario pra se juir, mano. Tô te falando que o Mario tem que desconfiar do Mario, mano. O Mario de jogo, ele vai trapacear. E esse jogo, acho que nem é da Nintendo, não sei se é que é, tipo, é oficial da Nintendo. É, tem ali, ó, Nintendo, no fundo. É, coisa de ruim. Realmente. Mano, muito bom. Eu adoro jogo de tênis. Cara, eu gosto do Wii Sports, que tem tênis. Nossa, quando lançou o Wii Sports, lá em Pato Branco, a gente ia num café que tinha o Wii. Nos únicos lugares da cidade que tinha o Wii. E nós ficávamos jogando tênis, velho, o dia inteiro. Era muito bom, né? Aí tênis e Guitar Hero, o cara tinha... Ele tinha a guitarra? Não, tinha toda a banda. Ah... Cara, no Wii, eu lembro de jogar muito o Mario Kart, aquele jogo que era preto e branco, só que era violento pra caramba. É o Mad World. É isso. Mad World. Pode crer. Cara, eu não tive o Wii, mas, mano, um jogo que eu me diverti muito jogando na casa de amigos foi o Wario, velho. Do Wario. Não manjo do Wario. Mas é o Wario Land? O Wario Land é muito legal, velho. Mas você sabe se é Wario Land ou Wario Ware? Eu não sei, mas o jogo do Wario... Se duvidar, eu tenho esse jogo em casa e nem sei. Ele era assim, era vários minigames. Ah, Wario Ware. Aí do nada, não sei o que, explodiu a espinha. Aí do nada, não sei o que, tinha que fazer alguma coisinha. Aí do nada, tinha que apertar o botão rápido. É, Wario Ware. Cara, é muito legal de jogo, velho. É um jogo de minigames mesmo. Não conhece? Vários minigames? É, bota aí o Wario Ware. Cara, esse jogo é sensacional, velho. E vai lançar agora pro... É muito mais da hora que o Mario. Vai lançar agora pro Switch. Eles anunciaram um novo. Nossa, certeza eu vou ter, velho. A galera pede muito o Wario Land, que é o que tinha do Virtual Boy, né? Que era de passar... Começou, foi lá, né? Isso, sim. Inclusive, tem esse jogo também pra Game Boy, né? Tem esse jogo pra Game Boy Color. Tem, tem, tem. É muito legal. Eu tenho esse do Game Boy. É muito da hora, do Advance. Ele é legal, ele é mais parecido com o Mario, né? Mas é uma parada que, certeza, foi muito mais sucesso no Japão do que aqui. Ó, Wario Ware é uma loucura, cara. Esse daí é do Advance. Eu tenho, esse daí eu tenho. Ele é vários minigames, ó. Começa um minigame e você tem, tipo assim, cinco segundos pra fazer ele. Ele lembra o... Aí ele vai aumentando a dificuldade. Vai pro próximo. Ele vai aumentando o Mario Pint e os minutos. Ó lá, do dedinho, do dedinho. Lembra, lembra o Mario Pint. Aí você vai fazer um minigame. Do Wii era legal, porque foi o primeiro que tinha multiplayer, eu acho. É. Game Boy não tinha. Aí você joga com amigos. E é uma loucura. É assim, é loucura esse jogo. Meu Deus, que isso. Parece feio, sabe? Mano, é... Parece piratas, velho. Porque ele é muito estranho, as animações e tal. Parece aquela cena realista que tem no Bob Esponja, tá ligado? Que aparece um cara super real. Eu teria medo disso aí quando eu era criança. Tinha medo, mano. Tipo, sabe? E pega o... Takeji, pega o Wario Ware novo. Sabe o que é legal desse jogo? Ele não te... Não, ele não te... É, cara. É só... Ele não explica nada. Ele não explica nada. Não tem tutorial. Tira. Pá, toma. Toma jogo. E aí começa. Isso aí. É muito da hora de jogar de primeira vez, que ele não te explica nada. Tu se vira e é isso daí. Perdeu, perdeu. Vai pro próximo. Aí, ó. Olha lá. Do nada bota a motinha. É, como chama? É. Excite Bike. Muito bom. Aí, do nada, level up. Também dava pra fazer mapa. Lembra? O Excite Bike. Tinha um círculo... Mas você joga muito da hora, velho. É louco. Muito legal, né? Porra. Aí, ó. Ele faz referência aos games antigos da Nintendo. É muito legal esse jogo. Vocês deviam jogar. Parece bem legal. Parece bem divertido. Ele é bem clássico. Aí, depois o Takeshi mostra o novo Wario. Eu tava lembrando com ele aqui agora. Tinha um jogo de Nintendinho que a galera... Todo mundo que teve PoliStation jogou, que era o Circus Charlie. É um jogo que a galera nem lembra o nome. Circus Charlie. Você nunca viu, Ratão? Que você tá no leão... Você é em cima do leão, aí tem uns arquinhos, aí a segunda fase... Eu lembro, velho. É pra que plataforma, é isso? Era NESS também. Só que todo PoliStation tinha. NESS é o que fizeram contato, mano. Depois foram por aí. É Circulo... É Circulo... Tipo, Círculos, né? É, Círculos. Tipo, o Charlie, é. O Mario 3 também só joguei depois de crescido. Nunca joguei. E o pessoal ontem tava até falando. É incrível, mano. O jogo é sensacional, velho. É o pai do Mario World, velho. É. O Mario 3 foi o... Ah, o 3, né? Os assets, né? Que o Mario World é super inspirado no 3. Os assets, tudo, sabe? Sim. Não, o Super Mario Bros. 3 foi a grande revolução do Mario. É difícil pra caramba. Eu postei mês passado um vídeo zerando ele em 20 minutos, usando as flautas. Mas é muito difícil, velho. Mas ele é muito bom. Não, é incrível. Ele traz novos mundos, novos inimigos. É muito legal. É. E realmente, o Mario World veio dele, né? É uma emolação. Sim. Ó, esse é o do WarioWare. WarioWare no Switch, ó. Aí ele mostra as pessoas dançando. Você vai ter que fazer, né? É, os minigames, ó. Cada um tem um negócio. E aí... Meu Deus. Mano, é... Mano, é muito... Limpando o cabelo. Aí, ó. Mario 64. Ele faz essas brincadeiras, sabe? Parece bem legal. Esse é o novo, né? Esse é o novo que vai lançar. Não lançou ainda. Vai lançar e eu acho que... O de Game Boy era mais bonito, hein? Iiii... Tá falando aí. Não, bota, bota o do Wii. O do Wii é muito legal, velho. O do Wii era sensacional. Esse daí... Beleza, legal, pá. É isso, rato. Mas é isso mesmo. É minigames e não vai nem te explicar como é que funciona. Tem que ser rápido pra solucionar e é isso daí. É. Ó o Pikmin. Ó lá, pegar o nariz dos outros. Pegar o nariz. Tomos é o trenzinho. O Wario é o trenzinho. Ó, WarioWare Movie. WarioWare. WarioWare. Tomara que não seja uma bosta. WarioWare. Novembro. Não, enfim. É... Muito bom esses jogos aí. Mas, é... Além do Polystation, depois, o que que vocês tiveram? Super Nintendo, Play 1. Eu tive o Mega e o PC. O Play 1 só joguei na casa dos outros em locadora. O Gusang é mais de PC. Sim. E você vai mais de consoles, né? É. Muito bom. Eu tô contigo, Gusang. Não, PC. Mano, é PC. PC, Master Race, cara. Qual que foi o primeiro jogo de PC que você pegou? Cara, que eu joguei, teve uma vez que meu... Eu lembro até hoje que meu pai levou o carro dele arrumando uma mecânica e tinha um PC velho lá. Eu joguei um Space Shooter. Aham. Não lembro qual que era. Aí, depois, eu joguei numa farmácia. Doom. Lá. Que, tipo, os caras deixavam eu brincar. Cara, na farmácia, mano. Pato Branco é inacreditável, não é, velho? Sim, mano. Na farmácia ter Doom pra jogar, pra mim, é incrível. Eu lembro que eu ia no shopping jogar Crash, Crash Bandicoot, porque tinha um Play 1 lá numa loja, não, tipo, loja de roupa da Brooksfield. Sabe a Brooksfield? Sim. Eu ia lá e ficava jogando Crash. E era muito bom, porque pouca gente jogava. Então, eu ia um dia, se eu voltava, no dia seguinte, eu tava no meu save lá. O cara quase comprou um memory card pra levar na loja lá e ficar jogando. Eu devia ter feito isso, cara. Porque teve vezes que eu voltava lá e não tinha mais o jogo, né? Apagaram. Mas antigamente os moleques faziam isso nas locadoras. Eles tinham o próprio memory card mesmo, não tendo Play 1, só pra levar na locadora. E era caro na época. Tipo, eu lembro que eram os 80 conto na época. O bagulho era caro pra caramba. Mas era o original era caro. O original era caro. O piratão era uns 20 reais, vai. Mas o piratão era complicado, né? Porque... Às vezes ele rompia. E tinha um lance de você usar memory card falso, que queimava. A proteção do videogame do Playstation 1. Eu fui descobrir isso há pouco tempo com o pai do André da Tantos, que ele consertou muito o videogame. Eu fui e perguntei pra ele que, na época, se você usasse controle falso e memory card falso, o Playstation 1 tinha uma proteção que ele rompia aquela proteção e o controle parava de vibrar e parava de funcionar a porta do Playstation. Caraca! Aí, como eu só usava o controle falso e o memory card falso, mano, o meu videogame dava defeito direto. Nossa! Só que não era defeito. Ele queimava de propósito pra poder proteger o sistema do controle. E na época você não entendia, né? E eu não entendia. Aí tinha que mandar consertar. E eu fui agora, mano. Não sei se é caralho. Faz duas semanas que eu descobri que era o controle e o memory card falso que eu usava, velho. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, velho. É, eu também. Sabe qual foi o meu primeiro jogo de PC? Que eu, assim, eu joguei alguns, mas o que eu joguei mesmo, eu joguei bastante, foi o Age of Empires. Sim. Cara, eu também. É? Eu não tive PC mais nessa época, mas eu lembro de vizinho o meu ter e eu ficava tipo, caraca, eu preciso de alguma coisa parecida. Aí eu achei o Warcraft, acho que era o 2 ou o 3 pro Play 1. O 2 é muito bom também. O 3 é o lábio, né? O Play 1 é o 2. É o 2? É o 2. O 3 não... É, então é o 2. O 3 é muito bom. Eu não lembro se era o 2 ou o 3. Porque era, assim, era meio que concorrente, né, de comparezir o Warcraft. E aí eu jogava muito no Play 1. Tinha muito essa parada de você ver um jogo ou no PC ou no Play 2 e tentar achar algo parecido pro console que você tinha. Sim, tinha. Porque não... Ah, mas tinha muito isso. E tinha muito jogo parecido mesmo. É, eu lembro que o GTA, por exemplo, quando saiu o Sandrias, já tinha o Wii U 2 pro Play 1, mas eu queria algo naquela vibe. Aí eu descobri o Driver 2, tá ligado? Driver? Era o mesmo. Eu, por exemplo, eu voltei a consumir console porque teve uma época que eu só tava com um PC. Sim. Aí eu queria muito jogar Dead Rising, mano. Caralho, eu achei aquele jogo incrível, incrível, incrível. Eu comprei um Xbox 360 só por causa do Dead Rising. Um. Que eu achei aquilo sensacional, cara. Porque o Dead Rising foi morrendo, né? É, mas assim... Doideira, porque a franquia é muito da hora. O primeiro jogo pra mim é revolucionário, velho. Eles precisam voltar, né? O 2 também é bem da hora. O 2 é da hora, mas o primeiro, o fato de você ir no shopping, você poder pegar qualquer item, vestir e tal, e tipo... É muito legal porque é um jogo que te dá 72 horas ali do jogo, você faz o que você quiser e você pode zerar o jogo. Você tá ligado que o Wii tem uma versão capada desse jogo? É mesmo? É. É uma versão diferente. Tô por fora. É, tipo, com menos fase, menos coisa pra fazer e tal. Mas é muito da hora, mano. Aí você vai ou pega todas as lojas, ou fica só no telhado esperando, ou resolve os mistérios. Mano, é muito da hora aquele jogo, velho. Muito bom. Muito da hora. O Capcom, né, o Dead Rising, né? É. O Dead Rising é da Capcom. Mas então, outra pergunta. Vocês colecionam? Ou vocês só jogam os jogos? Não, coleciono. Vocês dois fazem coleção? Sim. E aí, qual que é a pegada da coleção de vocês? Cara, a minha é de boa. Tipo, tem a maioria dos videogames lançados, mas nada. Tipo, nossa, isso aqui é super valioso. Normal. Pode crer. Tem o Atari, tem o NES, tem o Super Nintendo, tem o Cube, tem, tipo, os principais. É, mas assim... E você não tem variantes deles? Tipo, você não procura o GameCube em laranja? Não, o que eu tenho, eu tenho o 64 e o 64 do Pikachu, por exemplo. Mas só esse tipo de variação. Eu tenho a coleção, mas ela é, tipo, simples, assim, não tem nada, tipo, nossa, esse aqui tem a caixa, tem o manual, vale, não sei quanto. É tipo... E a parada pra você é sentimental? É porque você gosta dos consoles? Você... Sim, e eu dei uma... Tem uma memória? Eu, tipo, eu peguei a maioria e depois dei uma brecada, porque senão o cara começa a comprar coisas que ele nem curte, nem... Mas você usa os consoles, né? Usa, é. Então, é, eu já vi o vídeo do Gozang, vários consoles dele que ele usa. É que tem o sistema da GameScare, né? Ele bota o RGB e fica da hora, faz um... O legal do sistema da GameScare é que ele vende um negócio que é oito portas, né? É o Switch, é? Isso, o Switch. Aí você liga as oito e tal, aí aquele console que você ligar, ele já reconhece e manda pra imagem pra TV. Tô precisando dessa parada aí, GameScare. É muito da hora. É como se fosse aqueles switches antigos de áudio e vídeo, só que tudo automatizado. E os videogames que você tem é tudo modado também. Tudo modado, velho. RGB. O Padre modou pra mim até o Atari RGB. É. É muito da hora, mano. Porque o que que acontece? Você pegar um Atari hoje e ligar numa TV dessa, vai ficar uma merda. Mas tem uma parada chamada... Não vai nem ter como. É, mas tem uma parada chamada mod RGB que você, por exemplo... O 64 é um que precisa de mod RGB. É um adaptador? Não, é uma plaquinha que você liga. É o sistema de cor. É. Sim. Aí você vai fazer o sistema de cor e você precisa de um upscaling. No caso a gente usa o upscaling da GameScare, que vai e liga pro HDMI e faz um upscaling pra sua TV. Fica a coisa mais linda do mundo. Legal. Mas, por exemplo, o Mega Drive não precisa de mod. É só você pegar, conectar no GameScare e ele já vai embora. O Super Nintendo também não precisa. O Super Nintendo não precisa. Mas, por exemplo, o Master já precisa. O Atari já precisa, entendeu? Aí cada videogame tem sua dificuldade. Cara, o NES fica muito lindo no RGB. Tipo, fica crisp, crisp. Os caras acham que, às vezes, ah, você tá mentindo que você tá usando no próprio console. É, é. É emulador, mas não é, mano. É o que a gente chama de gráficos crocantes. É. O pixel crocante. O pixel crocante. É isso aí. Pode crer. Vocês não têm a pegada de ter uma TV de tubo? Eu tenho, pô. A gente tem, a gente tem. No caso, assim, é isso daí, cara. Esse é o mod. É muito da hora, mano. É, né? É um trabalho, é 100% brasileiro. É o Fábio da Gamescare que monta e ele vende num preço acessível perante aos importados. Muito legal. Então... Ele tá aqui no evento? Não sei se ele veio, cara. Mas, assim, ele é um cara muito gente fina. Legal. E o que que acontece? Ele usa também uma entrada chamada entrada SCART. O que que essa entrada SCART é? É o puro sinal RGB que sai. Várias TVs europeias têm essa entrada pra você. É uma entrada grandona, assim, que você vai, conecta e vai ser feliz. Ali é o puro do RGB, sabe? E hoje, a Gamescare faz esse Epscale aí pra justamente você ter essa qualidade numa TV de LCD. E esse cabo SCART, eles chamam do cabo HDMI das antigas, né? Porque é um cabo que passa áudio e vídeo. Só que, mano, o bagulho é um toletão, assim, e é cheio de dente, assim, um bagulho roots, né? Mas, assim, mesmo na TV, tem como você ligar lá, por exemplo, tem TV que tem HDMI, TV de tubo que tem HDMI, pouca gente sabe, mas tem. Tem alguns modelos. A minha TV, ela não... Quando tava rolando aquela transição, né? Chegou a sair algumas TVs HDMI. Tem umas Sony de tela plana de tubo HDMI. É, aí, por exemplo, eu tenho uma LG, uma LG, widescreen, mano. Widescreen e é vídeo composto. E, cara, é muito da hora, porque... Widescreen de tubo? De tubo. A minha é de tubo. Deve pesar. Porque tem jogo que abre widescreen. Pra Playstation 2 tem jogo que... É, Play 2 tem muito jogo. Tem muito jogo que, se ele reconhece a TV widescreen, ele joga o sinal widescreen. O Gran Turismo 4, se eu não me engano, ele roda até 720i ou 1080i. É, o Play 2 é um caso que é melhor tu usar o componente, porque se tu colocar SCART, ele vai ficar só com a 480. Isso, é ruim. O componente tem wide e tem até alguns jogos 720p, né? Aí dá pra jogar 720i. E, cara, eu tenho, acho que eles têm também a TV de tubo, porque jogo de pistola só funciona na TV de tubo. Sim. Não funciona em TV assim, entendeu? Não funciona. Não tem aquele macete de você mirar na luz e... Mas isso é só, tipo, Nintendinho, esses bem antigos. É, aí, por exemplo... Funciona, porque a tecnologia dele, ele capta alguma emissão de ondas de luz que sai da TV de com essa da TV. Aí a TV LCD não tem essa frequência. Não tem essa frequência. Tem uns mods que você instala, por exemplo, tem uns jogos de Playstation 3 de pistolinha que você vai estar... Mas, cara, nada substitui da TV, pelo incrível que pareça. Você jogar Virtual Cop, a Área 51... House of Dead. É, House of Dead. Cara, é muito da hora. Aí vai pra outra pira, que, por exemplo, o Meligeni faz coleção só de pistolinha. E, cara, tem umas pistolas que eu comprei, na minha coleção eu comprei uma pistola que tem ricocheteio. Muito da hora, mano. Você atira a pistola. Caralho. Que louco. Aí você vai, recarrega, aperta aqui embaixo e vai... E ela tem o coice, mano. Que legal. É muito da hora, velho. É muito da hora. Quando vai se falar desse negócio de pistola, tem um mundo, mano. Um mundo, assim, gigantesco. Curiosidade. Fora do retro game, vocês jogaram jogos VR? Sim. E vocês jogaram Half-Life Alyx? O Gozegues é o melhor, eu joguei. Eu joguei. Mano, o melhor jogo VR já feito até hoje, velho. De longe, né? E pena que não fazem mais jogos que nem ele, né? E as pessoas não têm muito conhecimento desse Alyx? Não, tem. Esse jogo é... Cara, ele é jogo nível Half-Life. Você vai ver o cara que zerou o jogo carregando a galinha? Não. Cega? O cara foi jogando, tá ligado, tem as galinhas no jogo. Tem, tem, tem. Ele pegou a galinha e foi carregando a galinha até o final do jogo. Ele fazia as paradas, carregava a galinha e ia embora. Que isso. O do VR? É? É. Mas eu ia falar que o doido é que Half-Life, cada lançamento, ele é uma revolução, né? Sim. E aí o Alex, a Valve não deixou de fazer isso. As pessoas não sabem, porque pouca gente jogou, né? Tem VR. É mais difícil de acessar. Mas ele é tão revolucionário como os outros. Ele não vem mais, né? Esse jogo... Ele é impressionante. A história é muito boa. A imersão é absurda. Será que eles não lançam pro Play 5, no VR? Eu acho que tem um rumor. Não tinha um rumor pro Play 5, eles podem lançar mesmo. Que tinha um rumor que a Play ia lançar o Half-Life, mas não sei. É, mas porque a Steam lança os jogos do Playstation e Xbox também. Você viu o rumor da GameScon? Não. Ah, o Half-Life 3. A galera baixou... É que o Piaspa acompanha a gente, ele vê tudo. A galera baixou o app da Gamescom, lá na Alemanha. E lá nos expositores tem a Valve. Aí quando você entra no perfil da Valve, tem lá duas tags. Steam e Half-Life. Aí todo mundo falou, nossa, Half-Life? Por que tem a tag Half-Life com a Valve? Eles vão anunciar alguma coisa de Half-Life. É, pode ser a versão pro Play 5, né? Eles acham que é isso. Pode ser... Eu nunca tinha pensado nisso. Ou o Half-Life 3, que já tá na hora já, né, meu amigo? Porque tem portal, tem o Half-Life no Play 2. Porque o Half-Life tem. Tem a hora de box. Isso. É no Play 3. É no Play 3 em 60. É, no Play 2 é só o 1. E a hora de box é uma caixa com o Portal 1, Team Fortress 1 e o Half-Life 2. Tem o CSGO pro Play 3 também, Xbox. Tem, sim. Então assim, não é como se fosse exclusivo de PC. Mas o que eu ia falar é que o Half-Life 3 não vai ser. Eu cravo uma pedra aqui. Que não vai ser, porque se eles forem fazer um anúncio desse tamanho, que é o maior... Assim, hoje, pra mim, tem dois maiores anúncios do mundo dos games. Half-Life 3 e GTA 6. É esse. Se eles forem fazer isso, eles vão fazer o evento deles. Eles não vão no evento. Não é a cara da Valve. Não. A Valve... Ou eles anunciam no Mundial de Dota. É. Mundial de Dota, tá ligado? Que é um evento deles, eles anunciam. É, mas a Rockstar, por exemplo, só posta no Twitter. É. E aí vai embora. E bota no site deles o trailer. Não tem nem o YouTube, lembra isso? Sim, do GTA 5. Não saiu no YouTube. Eu antes não saí deles, depois... Tá vendo? Uma pessoa de pouca fé. Eu não... Aí é complicado, porque tá todo mundo querendo o Half-Life 3 e o cara... Não, não vai ter, não vai ter. Eu também acho que não vai rolar. Eu acho que... Já virou meme. Na minha opinião, você é uma pessoa de pouca fé. Não, é. É mais meme, cara. Vai ser um aplicativo pra celular, um joguinho nada a ver. Pouca fé, Phoenix. O Artifact foi assim, né? Eu tava lá, no Mundial de Dota, e aí a Valve, ó, um jogo de, não sei o que, da Valve, um jogo novo. Todo mundo, nossa, nossa, um jogo novo da Valve. Aí, jogo de carta de Dota. Aí, pra até sentir, o público fez assim, ah... Porque achavam que era algo maior. Mas aí ainda compraram a ideia, quando lançou, era uma merda. E o jogo flopou total. O único flop da história da Valve é o Artifact. O único? Agora tá na cabeça. Acho que tem outro, não? Ó, a Valve fez outro jogo que se chama Ricochete. Já jogou? Que é do Half-Life 1? É. Tô ligado. O Ricochete é o mod do Half-Life 1. Ah, o CS Surce também não foi muito bem, não. Ô, pra mim foi... Eu joguei muito CS Surce. Jogava. É, muito. O Surce, pra mim, eu joguei mais o Surce do que o Gol e do que o 1.6. É que se eu não me engano, o Surce não teve... Tá, mas teve o Gol, teve o Surce e teve um anterior a ele. 1.6. Não. E o Codit é o 0 também. 1.5. É o Codit é o 0. Mas é spin-off, não é? É, mas é o James on 0 é spin-off. É, quando se fosse uma campanhazinha ali, pá, mas... É que o Surce, ele não teve cenário que competiu. Não, a galera voltou pro 6. É, a galera profissional voltou pro... É tipo o Gnest. Não, eu joguei profissional nesse jogo, mano. Então, esse jogo é um jogo da Valve, que é oficial deles. Eu tinha o Half-Life 1 no meu PC, quando era moleque, e tinha esse Ricochete, só que eu não entendia nada, velho. É muito complexo. É que eu acho que, se eu não me engano, ele é só online. Aí eu criava a sala e não tinha ninguém pra jogar e não entendia o que era o jogo. Então, ele é um jogo que tem esses discos, que você fica pulando de um pro outro, e tem as pessoas. A ideia é você jogar o seu disco na pessoa pra derrubar ela, e é isso. Meio merda, né, isso aí. É, mas é um jogo antigo demais, né? É uma pegada meio Tron, né? É, é. Muito Tron. Muita pegada Tron. Mas esse jogo aí também é o piorzinho deles, sabe? É perigozinho. Muita gente não sabe, a Valve também fez um jogo isométrico, co-op, de zumbi. Sabe o que é engraçado? Tu chega hoje numa game jam, pede pra galera fazer isso aí, e os caras fazem rapidinho. Sim, galera. É, com certeza. Mas não, o jogo é Alien Swarm. É um jogo que saiu na Steam, e ele é co-op, visão isométrica, com um monte de zumbi. E é da Valve? É da Valve, é a Alien, não é zumbi. E ele, a galera não sabe o que é da Valve, é um joguinho também, pequeno. Mas enfim, deixa eu ler uns membros aqui, que a galera virou membro, e eu queria informar duas coisas. Primeiro de tudo, que se você quiser virar membro, vira aí no canal, e você tem alguns benefícios. Um deles é o nosso novo grupo de WhatsApp e Telegram, e se você quiser, você entra no link na descrição, e você participa de graça do grupo de Telegram, e se você virar membro, você vai na aba Comunidade YouTube, entra no grupo exclusivo pra membros do WhatsApp, e você pode mandar perguntas lá, e a gente vai ler aqui, áudio, vídeo, pode mandar lá, a gente vai tocar aqui, assistir, ou ouvir, ou ler, e a gente responde essas perguntas. E se você quiser também mandar pergunta no superchat do YouTube, pode mandar também. Manda aí um superchat, a gente vai tentar ler todos até o final da live, a gente tem pouco tempo, então vou tentar apressar, mas eu vou ler uns membros que viraram aqui, ó. Pedro Oliveira, muito obrigado. GCTEC Informática, Golden, João Vitor, Filismo, Discover Games, Jonathan Vitor, muito obrigado, galera. E eu vou falar de outra coisa que eu quero falar, aproveitar, o Ratão tá comigo aqui. Ratão, vamos falar do Faz a Boa? O Faz a Boa, né? O Faz a Boa, Ratão. Pra quem quer economizar, pra quem quer... Sabe, saber o preço certo das coisas que estão caras ou não, tá barato, comparador de preço do Faz a Boa aí. A melhor forma de fazer a sua compra. É isso daí, galera, ó. Pode estar instalando a extensão aí, ó, do Faz a Boa. O que o Faz a Boa faz? Guarda o histórico de preço do produto durante seis meses e ele diz pra você se tá caro ou barato. Boa. Tomou uma decisão. Fora isso, também tem um testador de cupom, né? Você nunca sabe onde arranjar os cupons. Você tendo a extensão do Faz a Boa instalado aí, você no final pode estar roletando e testando vários cupons com um clique só. Exatamente. E tem mais. Se você quiser pegar as promoções, quando elas saem, você faz parte dos grupos de Telegram, WhatsApp e do Faz a Boa, que é muito importante. E é completamente de graça. De graça. Isso é de graça. Usando o Faz a Boa, você tá ajudando o Flow Games. Diretamente. Diretamente, na hora. Tá ajudando o Flow Games diretamente. Isso. Então, clica no QR Code aí, acessa o site, entra no grupo do WhatsApp, vai ter link na descrição também e entra aí nos grupos do Faz a Boa e apoia o Flow Games. É isso aí, galera. Ó, a melhor coisa, é de graça comprando. Você se ajuda porque tá economizando, você ajuda o Flow Games porque tá ganhando comissão e você ajuda também o lugar que você comprou porque vendeu, né? Esses dias eu vi o Play 5, um preço muito bom lá, viu? E vai assim, né? Ele aparece e estome. É, é muito rápido. No caso, assim, quando cai a senha é muito rápido. Galera, não tem golpe, é uma curadoria diária que fica lá postando as paradas. Então... É de confiança. É de confiança. É isso. Muito bom. Então, Fiasco e Guzang. O que vocês acham de GTA 6, então? A gente falou do Half-Life. Eu acho que vai ser anunciado esse ano, sei lá, lá para o novembro. Pelo menos o anúncio, tipo, ó, tá aí um teaser, né? A gente falou, é, fortes rumores que vai ter isso até o final do ano. E você, Guzangueira? Cara, não sei. Eu tô meio receoso, né? Do Red Dead 2 ser o último grande jogo da Rockstar. Porque os caras saíram, você acha? É, deu muita coisa ruim depois, né? Teve o GTA Trilogy aí, teve os irmãos lá, um deles que saiu, né? Um deles, é o Dan Hauser, né? É, enfim, mano. Eu amo o GTA, gostaria muito de queimar a língua, mas eu tô meio pé atrás com a Rockstar aí, depois dos últimos. Não, o Trilogy foi triste. E tão triste porque é uma franquia, são jogos tão queridos, né? É, não foi. O Sundance vai ser cheat, cara. Mas nem foi a Rockstar que fez. Não foi. Mas e esse problema? Porque eles terceirizaram um negócio que eles sabem que a galera tem um carinho muito grande. É tipo a Capcom chegar e falar, ah, não, o Resident Evil 2 teve isso, né? O Resident Evil 3 a gente não vai fazer. Pô, como assim? O Resident Evil 3 é um dos mais amados pela comunidade Resident Evil. Vamos botar em outra empresa. Terceiriza? Não, tem que fazer a mão. Mas eu acho que eles, assim, eu sempre torço pra eles aprenderem com isso, né? É, mas parece que vai ter o Red Dead Remaster agora, né? Tem os rumores, né? O humor forte do Red Dead Remaster. É que ele tá preso, né? Mano, esse jogo morreu lá no Xbox 360 e no Play 3, velho. Não tem ele pra PC, não tem. Não tem. Só dá pra jogar em um lado hoje. Não, e eu acho que ele vendeu, assim, não é pouco, mas pra um jogo do nível dele é pouco. Sei lá, 5 milhões de unidades. Uma curiosidade, acho que o Guzang sabe. Vocês sabem de quem que era, não conta, de quem que era a Red Dead antes da Rockstar? Então. Não. Da Capcom. Capcom? Que fez o do Play 2, o Red Dead Revolver? Foi a Capcom? Não. A IP Red Dead era da Capcom. Entendi. Por causa do Revolver. Não, o Revolver acho que era da Rockstar. Mas tem um trailer da E3 de 2005, 2006, que era a Capcom trabalhando. E a Rockstar foi, comprou a IP e fez outro jogo. Entendi. Não reaproveitou nada do que a Capcom de IP. Não sabia dessa. Mudaram tudo. Não era da Rockstar. Fun fact. Se você procurar aí, pode procurar aí. É 3, Red Dead e Capcom. Aí dá pra ver. Não tem nada a ver, tá ligado? Se for ele comprar a IP e... Hoje em dia os caras estão jogando ele no PC a 60 FPS com o live ainda, né? Então, ele é bizarro, né? Porque o Red Dead 2 foi um jogaço, né? Perfeito tecnicamente. E ele ia acontecer antes do 1, a história dele. Então, o ideal seria você jogar ele depois do 1. E aí, as pessoas hoje em dia não conseguem fazer isso. Simplesmente não dá. Não dá. Não dá. Só se você tiver, né? Um Playstation antigo com um jogo, mídia física e tal, você consegue. Isso lembra muito o descaso da Konami com o Metal Gear, né? Olha o trailer aí, ó. Agora que eles vão começar a lançar o Metal Gear 3 lá, o remake e os outros antigos pro Switch. Mas, pô, isso aí já deveria ter sido feito há quanto tempo já, né? Eu acho que nesse caso eles tinham uma birra, porque é uma franquia do Kojima. E eles não gostam do Kojima. Agora o Metal Gear Solid 4... Tá preso no Play 3. Ainda tá preso. Não, tem o Bloodborne também, outro jogo preso, né? Também, também. Que não tem o remake, não tem nada. Ele tá preso no Play 3. Esse aí é o trailer da Capcom fazendo? Agora eu não vou lembrar de core, mas se for versão de E3, aí no final vai aparecer a logo da Capcom. O que que é isso? O trailer tem canhão, não tem? É, tá bem diferente, né? Tá bem durão, né? Mano, joguei esse jogo no Play 3. Não, aí já tá Rockstar. Não é Rockstar, ó. Não tá, então. Não é isso. Pô, joguei isso aí no Play 3. É muito sofrido, velho. O jogo peida demais, né? FPS vai a... Red Dead Revolver era de Play 3? Não, não. O Red Dead 1, é. O Redemption, é isso? É. É que, cara, é que eu acho que ele era um jogo à frente do seu tempo, né? Então quando ele lançou, a plataforma dele já não dava. É, meu 3,60 roda melhor, né? É, e o Zelda novo, vocês jogaram? Zerguei o Breath of the Wild e tô quase zerando o terço. Boa, então, eu sinto que o Switch peida pro... Peida pra caramba, velho. Já peidava pro Breath of the Wild. Agora o TikTok muito pior. Tá cagando. Não, ele... Não, ele... Cara, é triste. Não, não, pior que é. Cara, eu sou tipo PC game. Eu tenho meus monitores de 200 Hz. Exato. Eu jogo os jogos... É meio de, tipo, acostuma, mas é sofrido, velho. O foda dele é que ele roda o jogo em 30 FPS. Isso é ok. A gente sabe isso em todos os jogos no Switch. Só que... É... Ele não roda em 30. Às vezes ele cai pra 20. Às vezes você tá sendo bem modesto. Muitas vezes. Toda hora, velho. Cacarico Village. Não dá pra andar em Cacarico Village a 30 frames. É sempre 20. Você viu o cara que fez um overclock? Eu fiz. Eu fiz no meu. E ficou 30 FPS cravado, que nem o do cara? Que ele conseguiu fazer um overclock... Sabe por quê? O Switch V1 não tem a memória igual ao Switch V2. O que o cara fez, o clock daquela memória do Switch V2 é maior que o clock da memória do V1. Então eu fiz até onde dava. E melhorou. Mas não ficou 30 cravado, não. E ainda quando eu entro nas profundezas, ele... E continua. Mano, é só a Nintendo quando lança um jogo bom desse, assim, que você perdoa um bagulho desse. Tipo, cara, hoje em dia 60 FPS já é, tipo, o mínimo aceitável os caras lançando. Mas tem jogo de Play 5 que nem tá rodando. Né? Então... Mas aí você acha que, por exemplo, um negócio desse que pra... Cara, impacta muito na gameplay, né? Impacta. Você acha que pode tirar o título de Game of the Year do Jardim? Não, não, não. Não tira, não tira. Mas sabe por quê que não tira? Porque eu acho que... O Overwatch ganhou aqui em 2016, pô. Mas eu acho que o Final Fantasy ganha do Zelda. Não. Originalidade, não? Eu acho que o Zelda... Cara, eu tô jogando o Final Fantasy. Ainda não encostei nesse Zelda novo aí, porque eu tenho que terminar o Final Fantasy. Inclusive, o meu controle de Playstation, ele ficou ruim. Eu consertei, ele ficou ruim de novo. Aí eu comprei outro pra poder zerar o Final Fantasy. Mostra o controle que você vai jogar. Mas sabe o controle do meu controle? Não vou zoar, eu defendo ele. Mas ó... E quem zoa ali, ó. Não é que a qualidade do controle da Playstation é ruim, não. É que o rato tudo que bota vai estraga. Não, não, não. Não tem cinco horas de bateria. Não vamos discutir isso, não. Mentira. É o seguinte. Aí o que acontece? Sabe qual é o problema do Final Fantasy? Mano, é muito diálogo. É muito diálogo. Muita cutscene. Cara, tem side quest assim que é muito chato. De papo de ter que pegar alho. Mas eu ouvi falar... Pra voltar aqui, toma aqui o alho. Mas eu ouvi falar que a história é pica. A história é pica, mas assim... Dizem que é bonito para a dedéu, né? Se você pegar e jogar sem fazer side quest, legal. Tem algumas side quest que é legal você fazer, que você pega os itens das armas que você vai ter pro endgame, que é muito da hora, as armas fortes. Mas assim, é legal você ter uma lista das side quest que você tem que fazer e o resto, mano, pode jogar no list que é side quest chata. Entendeu? Mas, mano, aí eu acho que não ganha por causa disso, velho. Muito chato, mano. Muito chato. Mas fora isso, mano, a história é pica foda. Eu também não tenho paciência, mas eu tenho uma teoria, ó. É difícil eu falar qual deve ganhar, porque eu não joguei o Final Fantasy e nem vou jogar, eu acho. Mas eu tenho uma teoria que jogo sequência tem menos chance de ganhar. Pela originalidade. Isso. Foi assim que o God of War Ragnarok, The Ring, ganhou dele. E foi assim que o Red Dead 2, que o God of War não ganhou dele. É, mas é sequência. Na época do Breath, ele ganhou o GOT? Mudou tudo, né? Mudou o jogo. O Breath ganhou o GOT no ano dele? Ganhou. Não é? E ganhou do Mario Odyssey. Mas aí o Final Fantasy também é sequência, mas muda tudo, tá? É, tipo, é mais o original em relação ao 15 do que o Tears em relação ao Breath. Então, por isso que eu tenho outro container que eu acho que pode batalhar. Pikmin 4. Não, o Starfield. O Starfield pode batalhar, cara. Ah, não sei. Esse aí o FPS atrapalha, ó. Esse aí o FPS atrapalha, né? É, esse aí. Tipo o Starfield. E tem um lance também do Final Fantasy que é muita cutscene, né? Sim. Eu não tenho mais de 15 horas de cutscene. 17 horas. Aí, 17 horas. Ah, mas o jogo tem... Beleza, cara, legal. Metal Gear 4 ganhou o jogo do ano, na época. Não, aí eu não... Não lembro, assim, mas assim... Não ganhou, não ganhou. Não ganhou, não ganhou. Metal Gear 4 também é um filme. Não, só de cutscene é às 20 horas. Não sei se isso atrapalha, mas, mano, eu tô adorando o jogo, eu gosto de Final Fantasy. E, sinceramente, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, vou dar uma carguinha no controle e vou jogar, velho. Boa. Eu ia falar... Não tá zoando o meu controle, mano. Não, mostra aí, mostra aí. Controle proibido em 32 países. Vai cair a live na hora de mostrar isso aí, velho. Ah, não. Cuidado, gente, cuidado. Mas aí você não sabe, você vai levar strike da Microsoft ou da Sony, tá ligado? É o seguinte, tá aqui o controle. Meu Deus do céu. Se puder dar um zoom aí, ó. O cara pegou o logo do Xbox Game Showcase. E aí ele imprimiu o logo num... Não, não é só isso também, ó. Os botãozinhos feitos. Pintura automotiva. O grip é gostoso aqui. Entendeu? Olha só que legal a mensagem aqui atrás, ó. Pra galera que... O que que tá escrito aí, o Rato? Não sabe o que que tá escrito, não? Não sei. Lê pra mim. Ó, tá aí. Tá mostrando aí? Eu nem sei se o cara tá mostrando ali, ó. Tá mostrando. Ó, lindo. O controle ficou muito bonito. Tá escrito aqui, ó. Vou traduzir, ó. Cuidado. É somente, no máximo, 5 horas de bateria. Deixa o Power Bank perto. Perfeito. Muito bom. Mas é verdade, né? Você usa o Power Bank. Não usa, ô filho? Não, não usa. Então você não joga, porque realmente... Não, eu tenho dois controles, pô. Ah, tá. Então, aí você tem que ter dois controles. É, você vai trocando. Aí você também, cara. Eu é. Não, tá certo, pô. Mas, ó, falando em bateria de controle... Em 5 horas, você tem que ir lá e trocar o controle. O do Switch é infinito, velho. O Switch Pro Controller é incrível. É incrível. É incrível. 32 horas de bateria. Deixa meu controle do X10. Na verdade, eu acho que... Ó, eu comprei o Pro Controller em 2018. Eu carreguei ele duas vezes. Três vezes. Deixa lá. Ele dura muito, velho. O negócio é tirar a bateria dele e botar... É, e eu fiquei muito feliz agora que eu comprei o Pro Controller do Zelda. O novo. Sim. Bota aí meu controle do X10. Bota aí meu controle do X10. Bota aí meu controle do X10. Agora eu tenho todo o Pro Controller que vai durar pra sempre. É, você vai carregar um por ano, tá ligado? É, exato. Muito bom. Mas, ó, eu ia falar do Zelda, do FPS que vocês falaram, que o Zelda, eu acho que ele é um jogo feito pensando em ser 30 FPS. Então, quando os devs vão desenvolver ele, eles já sabem que vai ser 30, capado. Então, várias coisas eles fazem como mecânica pra você sentir menos os 30 FPS. A animação do Link, né? Isso. Mas, um Redfall, um Gotham Knights, um Starfield, não é isso? É outra palavra. O Starfield, eles até falaram isso. Eles falaram, não, é decisão artística. É isso. Ficar em 30 FPS... Ah... E aí, eu entendo isso. Ah... Vai. Então, como não existe isso? Não tem como. Mas eu entendo que eles falaram isso porque é assim, eles entendem que eles estão fazendo um jogo pensando em 30 frames, sabe? E aí, vai ser menos pior do que um Redfall, que é um jogo que era pra ser... Mas, podia ter aquele sistema de, tipo, você diminuir a resolução, aumenta o FPS, tipo, o modo de desempenho. É, o Performance Mode e o Quality. Eu não entendo porque existe um Performance Mode se ele roda em 30. Qual que é a diferença? É, vai rodar 60 no PC. É. Eu vou rodar em 144 no PC. Você vai ver. Não vou, sabe por quê? Porque eles não vão botar a DLCS no jogo. E aí, não vai dar problema. Vocês viram isso? Não. Você viu, Guzang? Não vi. A gente que tem PC, a gente gosta muito do DLCS porque ele, às vezes, ele aumenta o FPS do jogo muito. E fica mais bonito. No Cyberpunk, muito. E a Xbox ou Bethesda. A Bethesda fechou uma parceria com a AMD, assim como a EA fez com o Jedi. Survivor, que lançou, que vai ser só com o sistema da AMD, eu acho que é o Fidelity. Isso não é um bom. Olha, na moral, você tá sendo muito confiado. FSI. Eu não confio nessa parada aí, não. Acho que pra rodar 144, tu vai ter que ter um PCzão de AI. Não, então. É, não. Vai ter que ter uma 3080 TI ali. Tá ligado? Ou 4080. Não, com a 3080. Não, com a 3080. Mas essas paradas de PC, vocês lembram da época do Crysis? Crysis? Véi, era... Roda Crysis? Quando o jogo saiu, era isso. Era um parâmetro, né? Aproveitando, vocês fazem questão de 4K? Então, eu não faço. Eu também não. Eu faço. Porque a gente é PC gamer. A gente não tem essa parada de 4K. Tu gosta de 4K no PC? Cara, então, eu uso tudo a 2K. 4K pra mim é desnecessário. Eu tenho lá, eu tô usando uma TV no lugar do monitor, né? Uma TV de 42, da LG. É, OLED. Pra jogar, é muito legal. Então, o meu PC pra jogar, eu tô usando a TV. Mas calma aí, qual a distância que você fica de uma TV de 42? É como se fosse daqui pra aqui. Vai ficar cego. Vai ficar cego. Não, mas aí... Com 40 anos, você já acontece. Não é pra ficar cego, mano. O que que acontece? Tem um lance, tem várias configurações. A minha mãe falava muito que se você ficar perto, você vai ficar cego. Liga videogame na TV, você estraga a TV. Isso. O problema é que você acreditou muito na sua mãe. Porque... Não é pra estar falando um negócio desse. Você tá acreditando na sua mãe. É o seguinte, ó. Fiz a configuraçãozinha lá, bonitinho e tal. E... Aí fica perfeito pra jogar, mano. Pra jogar, porque... O que que é aquilo? Eu tava pensando em comprar um monitor novo. Queria comprar um monitor grande. Cara, é muito mais caro comprar um monitor do que uma TV. A TV OLED pra jogar é excelente. Entendeu? O lance todo que ela reflete muito. Reflete. Mas pra mim, no setup ficou excelente. Aí o que que acontece? Eu boto a 2K e aí tem que ser série 30 pra cima, pra pegar a 2K na HDMI, pra ficar top. Você tem qual? Mano, eu tenho uma 4080 agora. Top. Entendeu? Uma 4080. Boa. Nossa. É placa de 4K, né? É. É. Pra rodar 4K. É que aí tem um patrocindazo, né? Aí fica fácil. Eu quero pegar 4080 Ti. Mas eu tenho 4080 e tenho uma... 3070 Ti. Qual? 3070 Ti. Que pro 1080 é perfeito, tá ligado? É. Pra 1080 é perfeito. E 2K. Eu tenho uma 3080 Ti. Eu tenho uma 3080 Ti no outro PC que, mano, tá ali pau a pau. 4080 e 3080 Ti, tá pau a pau. As Ti é braba, né? Mas assim, acima de... Cara, até 42, eu não vejo necessidade de 4K. Não vejo. Mas assim, cara, eu tenho um olho muito ruim. Ainda mais pra FPS, meu olho é horrível. Entendeu? Mas... Por que será, né? Deve ser porque o cara fica a 2 centímetros da TV. Não, não, não. A gente tem nada a ver. Usando máscara ainda? Não, não tem nada a ver. Mas é percepção minha. Mas assim, não tem necessidade nenhuma de jogar 4K. Mas 2K, velho, 2K, fica lindo. Olha, eu tenho um superchat aqui do Mr. Fliperama, que virou membro por dois meses e mandou. Salve o galera do Flow Games Firmeza. Pergunta pro Fiasso. Você já viu o trailer do jogo Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged? Ele tá perguntando isso pra todo mundo hoje aqui. O que você achou do jogo? Eu ainda não vi, mas será que ele trabalha na divulgação desse jogo? É, eu tô achando que era, né? O cara tá fazendo marketing do jogo. Ainda não vi. Mas tinha uns jogos legais do Hot Wheels. Hot Wheels? Era maneiro. Tinha? Tinha. Você podia equipar, trocar roda, um monte de coisa assim. Era bem maneiro, mano. E você jogou esse último que teve agora? Não. O Hot Wheels? Não, não. E a DLC do Forza? Do Forza? O Forza eu cheguei a ver, mas eu não joguei, não. Legal demais. A DLC do Forza eu joguei. Eles fizeram o 3 e do 4, né? Teve duas vezes. No 3, no Forza Horizon 3? Sim. Eu não sei se tem do Hot Wheels. Eu acho que é da Lego que tem. Eu acho que tem da Hot Wheels, que quando saiu do 4, eles falaram, mas estão repetindo de novo. Ah, é? Eu acho que sim. É que eu joguei um pouco o 3. Eu joguei mais o Forza, não. Mas pode que... É... Eu agradeço aqui um membro do Luiz Miguel Silva. Obrigado, cara. Aí, eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual o item favorito de vocês, da coleção de vocês? É, tem muito item legal, velho. Cara, eu gosto muito do Ness, quadradão americano. Adoro ele. O Torradeira? O Torradeira. Que quando era moleque, não tinha, tipo, nunca tinha visto, né? Só tinha os Famiclones, né? E ele é o maior charmoso, né, mano? E ele é o maior charmoso. O cinza, né? Adoro ele, né? Tipo, eu gosto muito do meu PC Retro também. Bastante. Ah, você tem um PC Retro? Tenho um PC Retro. Tem um Paint 4, mas 5200. Caralho, que foda. Essa semana eu vou gravar um vídeo fazendo overclock das 5200. Caraca, eu tive as 5200, claro. E você tem um monitor de tubo? Tem, tem. De 85 Hz, velho. Bagulho é a frente do tempo. Sério? 85 Hz? Ó, jogar CS 1.6. É um Sony bala. Caralho. Da hora. Você não tem que dar tapa nele? Porque eu tinha um monitor de... Esse aí não, eu tô ligado. Que, assim... Ah, ele zoava o flameback. Ele zoava o tubo aí, você dá um tapão. Aí você... Aí você... Aí ele volta. Literalmente, você batia o meu e arrumava, velho. E quanto mais forte, melhor. Não era? Uma reação atômica dele. É fisicamente explicável. Um tubo de... O Paint 4, você tem o HT ou é o normal? É o normal. É aquele que... Eu ia fazer esse vídeo fazendo overclock do Paint 4 também. Mas Deus, como é que não dá? Tipo, é muito locado o Paint 4 pra fazer overclock. Não, dá. A pressão normal. É. É no HT que a gente consegue um superclock até usando hidrogênio. É, é. Esse Paint 4 HT, inclusive, era usado muito em campeonato de overclock. É? É que os caras lutavam no hidrogênio ali. Já, já vi. Mano, é muito da hora o campeonato. Subimos fumaça, assim. E os caras subindo fumaça e aumentando o clock. Subindo fumaça e jogando hidrogênio. Subindo aquela fumaça. É doideira, cara. Doideira total. E vários recordes foram quebrados com o Paint 4. Tinha recorde de overclock. Ainda tem. Ainda tem, mano. Porque ele, um dos últimos que saiu, acho que era o 3.2, que é bem fortinho. Só que isso aí eu vi que é bem locado, assim. Não dá pra brincar nele, não. Aí, na época, o Paint 4 era inimigo do Atron XP. Pode crer. Da AMD. O Otis, que tá ali no fundo, ele faz overclock dos PC. Ele participa de campeonatos. Pega aí uma cena bonita de overclock dos caras. É engraçado. Mano, é maneiroso, mano. Inclusive, tem uns caras da HyperX, velho, que é muito especializado nisso. HyperX? Da HyperX. Que doido. Que trabalha na HyperX. Uns caras que eu conheço que, mano... Até, cara, até 2016, eu acho que tinha campeonato de overclock na BGS. Eu acho que tinha. Não tem na Campus Party? Na Campus Party, esse ano, eu não cheguei a ver nada. Eu tava lá, inclusive. Mas, assim... Cara, é uma parada muito da hora. Coisas assim que a gente só via antigamente. Campeonato de overclock... Locadora... Não, Case Mod. Tu lembra dos Case Mod? Case Mod, sim. Mano, Case Mod era uma parada muito da hora que a gente não tem mais. Acabou. Deve a febre, né? Na Campus tem até. Olha lá, os campeonatos de overclock, como é que era, mano? Os caras vai, botam um berço de cobre. É. Olha lá, lá, lá. O troféu, se eu me moro... Olha o time da Asus. Olha o time da Asus aí, ó. É, vai brincando. Olha isso, cara. É quase um esporte só de overclock. É. Mas ele é literalmente isso, cara. Que doideira. Isso aí deve ser na Computex. Com certeza na Computex, mano. Você tá com até fumo, nitrogênios, viu, Fiaspa? Dá, dá, dá. Aí, VGA. VGA. Ó, isso aí é na Computex, cara. É muito da hora. Esse tipo de feira. Eu me amarro, já fui. Mas isso aqui era o Brasil? Não, isso aí é em Taiwan. Ah. Tem bom cara de você ir na Computex, mano. A As-Rock. Muito legal. E você, Fiaspa, qual o seu item favorito de coleção, assim? Cara, acho que o meu favorito é o PlayStation 4, edição de 20 anos. Aquela cinza que remete ao PlayStation, que só tem 12 mil, né? Ah, eu sei. É. Muito bonita. Eu tenho uma dessa lacrada, mano. É? Especial de 20 anos, essa? Eu acho que a pessoa que vendeu... O meu tá lacrado. Quem foi que você comprou? Não, eu comprei lá fora o meu. Ah, foi lá de fora. Foi lá fora. Ah, beleza. É, então, eu ia falar que essa é a especial de 20 anos, né? 20 anos. Porque tem aquela maneira também de 50 milhões, não é? De unidades. É transparente. É 500 milhões, mas é somando 15 milhões. É. Todos os periféricos, os videogames, no caso. É um PlayStation 4 Pro e é comemorando uns 500 milhões de vendas. Aham. Mas eu não acho tão bonito assim. E é só 50 mil unidades. Eu acho bonito. Esse de 20 anos é mais raro do que ele. É mais raro. Tem menos unidades. Eu acho muito bonito esse PlayStation Pro, que ele é translúcido, né? É, mas também eu acho bonito. É, esse aí é o que eu tenho. O meu tá aberto, no caso. Muito bonito mesmo esse aí, viu? Ele vem com o... Vem, 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 vem. Não, o que eu gosto é que eles botam o logo da PlayStation como era. É, exatamente. Isso seria legal. Tem um charme, né? Colorido. Ele tem alto relevo no console, que você vê o símbolozinho da PlayStation. Igual tem no Play 5 agora, que virou padrão. Aham. No controle, né, também, né? No controle e no videogame também. Ah, também. E aí, nesse daí, é decidido. Mas no videogame também tem. É, então, o Play 5 tem alto relevo? Eu acho que era baixo relevo. Pode olhar. Ah! Não! Na parte de dentro? É, aquelas... As partes brancas. A plate, né? É, os plates, se você olhar da parte de dentro, que ela tá pra dentro, você consegue ver. Ah, tá. Mas não é aqueles micro X, bolinhas? É, exato. É, é um baixo relevo. É isso. É tipo se passar a mão aqui no controle, eu tenho. Sim, é assim que você sente. Mas aí foi tirado, né? O logo do Play. A tinta acho que tá por cima. É, nesse caso aqui, ele se esforçou pra tirar o logo do PlayStation e botar do Xbox. Licharam tudo. Por cima. Cursed. 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 Mas eu acho muito bonito esse aí. Mas eu sempre pensei que, cara, a PlayStation, ela perde pra Xbox quando... Edição especial, né? O quesito é edição especial, a Xbox é muito boa, é há muitos anos isso. E eu acho que, sei lá se é porque a Xbox faz junto com os caras, mas eu sei que o do Cyberpunk, que eu comprei, eu acompanhei tudo, né? E aí eu vi que a Series Portrait Reservou um time deles pra pensar nessa edição. A Xbox chegou pra eles e falou, vamos fazer junto uma edição especial do Cyberpunk. Aí eles fazem junto e a Xbox ajuda eles a customizar o máximo possível. Então é super customizado. Tem barulhinho diferente. Barulhos diferentes. O PlayStation quase, pelo menos eu não conheço, eu não lembro aqui agora. Não tem. Liga normal, funciona legal. Não tem. Não, o Cross trouxe hoje o Xbox 360 do R2-D2. É, ele faz o barulhinho, né? Faz o barulho do R2, o controle do 3PO. Tem um aqui na feira, eu tenho um em casa também. Muito bonito. Eu era apaixonado com o Xbox 360 Elite. Tipo, ele é só preto, né? Mas é lindão. Tem o do Halo também, que é muito bonito. Sim. O do Halo, o novo? É, tem o do... Não, não, não. O do Halo 360. 360. Aí, no caso de 360, tem um... É um verde meio exército. Isso. Tem o do Halo 3, que é um verde musgo, né? É isso. Com a parte de cobre. Tem o do Halo 4, que ele é translúcido. Translúcido, sim. Com dois controles. E tem o do Halo Reach. É. Ele é prata. Eu lembro do do Reach. Aí, depois, vem o Halo 5, que já é o Xbox One. E tem o do Halo Infinity. Que lindo. Mas aquele do clássico é o mais louco, né? O do Halo... Os mais loucos e os mais caros, né? Que é o verde e o azul. Chutou a parada aí, cara. Pô, a maré quebrou o bagulho aqui. Calma aí. Ê, o rato quebrou já? É, não. O rato quebrou aqui. Não, meu pé pegou aqui. Não cabe aqui. O rato tá quebrando tudo de praxe. Mas agora tá quebrou. Depois ele acha ruim da gente falar, né? Eu não quebrei nada. É real, velho. É real. Tá feio na fita, ratão. Não. Pelo menos eles conversaram. Ele foi na casa do videogame quando tava mudando. Não tinha nada na loja. Nada. Absolutamente nada. Tipo, sabe o que é nada? Nenhuma prateleira, nada. Ele quebrou o... Conseguiu, conseguiu. O mármore do lugar. Mármore. Ele derrubou o bagulho no chão, mano. Tá feio. Não, o mármore tava lá, pô. Não enxerguei, esbarrei no mármore. Não tinha nada na loja, rato. Tinha o mármore. Ué. E o mármore tava propenso a tomar um bico. Não, não dá pra acreditar. Se não ia ser meu, ia ser de alguém, pô. Ah, tô enchendo meu saco aí. O negócio de quebra, quebra. Só esbarrei num fio aqui, velho. Mas você conserta pelo menos, né? Eu tento. Ó, as fitas, consoles que você tem. Vocês usam mais... O Guzang já até respondeu essa. Vocês usam mais como museu pessoal ou vocês usam pra jogar mesmo? Cara, os dois. Mas assim, às vezes quando eu quero fazer uma live, aí eu não tenho tanto saco como o Guzang de separar, ter os negócios da Gamescare. Aí eu já meto o emulador. Ou eu uso, por exemplo, no Super Nintendo eu peguei um analog. Que é... Ele faz a emulação do Super Nintendo via hardware e não software. O Sarda pegou um. Sim, é muito bom. E aí eu tenho o Mega Drive da analog e o Super Nintendo também. Mas eu uso... A minha coleção é só de jogos que eu gosto mesmo. Eu tenho muita vontade de jogar e eu não joguei. E eu não tenho aquela pira de, tipo, sei lá, pegar uma coleção só de Super Nintendo e acabar, ou de Play 1 só acabar. Não, eu vou mais na... No meu sentimento mesmo. Sabe? Porque senão vira loucura. É, não. Senão perde o controle. Ainda mais que fazer coleção de jogo é muito mais caro do que coleção de console. Sim. Muito mesmo. Com certeza. Esse daí é qual? Esse aí é o... É, é o analog. Ah, e aí o cara usa esse negócio da 8-bit do... Isso, o controle. Pra adaptar o controle, né? É, só que aí a emulação dele é via hardware. Então todos os componentes dele é como se ele estivesse emulando o próprio componente do Super Nintendo. É, ele fica bem... Então aí sai em HDMI. Bem fiel. Então é, fica bem fiel. Legal. Legal demais. E qual o jogo favorito de vocês, Retro? Se fosse escolher um. Cara, escolher um não dá. Eu falo alguns, vai. Fala três, então. Três? Mario escolheu o primeiro do Nintendinho, por mais que eu goste muito do... O Mario 1? O Mario 1 do Ness. É... Mortal Kombat, pode ser o 3. E GTA, qualquer um. Qualquer um? É. Não, escolhe um. Eu escolhe um. Vai ou vai se it. Vai se it. Mas falta jogo aí, tipo, eu amo Half-Life. Half-Life é muito bom, né, Guzinha? Não dá pra escolher um só, né? E o Half-Life é engraçado que a gente pode falar que ele é retrô, só que o Half-Life 1, se você pega hoje pra jogar, ele é muito bom. Cara... Ele não é datado. Eu até falei ontem, acho que... Não sei se foi numa entrevista. Half-Life é um jogo que tem que jogar, velho. É. Tipo assim, o 2 também envelheceu super bem. Sim. Roda em qualquer PC batata e é um jogo super da hora, velho. E a história é muito boa. O Half-Life 2, episódio 1 e 2 também é muito bom. Também, também. Tem que jogar mesmo. E, se você for jogar o Half-Life 1, joga o Black Mesa. Bom também. O que você acha disso? Porque o Black Mesa é um remaster que a comunidade fez. É bom, mas é pesadinho. É mais pra um remake. Mas ele é pesadinho esse aí. É mais pra um remake, né? Porque eles mudaram muita coisa. É remake, né? Porque eles portaram pra Source Nova, né? E, além disso, eles mudaram algumas fases, algumas coisas. E, principalmente, a fase final do jogo, que era em... Como chama o planeta lá? Dos aliens? Esqueci. Xeron? O Xenon? Xenon. Xenon. Xenon, acho que é Xenon. É, eu acho que é isso. Que escreve Xenon, né? É. Que era muito ruim no Half-Life 1. É ruim. Essa parte é meio... Essa parte é chata e... É pesadona. Mas ela é rapidinha, né? Mas você viu por que que é ruim? Eles falaram, os devs falaram que não deu tempo de entregar o jogo. Eles tinham que entregar e eles ruxaram essa parte final pra entregar. Sabe uma coisa que eu nunca tinha percebido no Half-Life 1? No final, se você não atacar os aliens, os Vergonauts lá, o nome dele, sei lá, eles não te atacam. Sabe no final? Ah, eles não atacam. Se você não atacar nenhum, eles não atacam você. Você pode passar pelo planeta em paz, mano. Sério? Sério. Eu não sabia disso. Aí não fica chato mais, tá ligado? É. E tu lembra que no Half-Life 2 a gente é amigo dessa espécie dos aliens. É, sim. Vergonauts, sei lá. Sim, que são os olhudos. Se você chegar lá e não atacar ninguém, eles não te atacam de volta. Interessante. Legal, eu também não sabia. Mas o bebê gigante é do mal. Não, o bebê gigante é do mal. É que o bebê gigante é da raça daquelas aranhinhas que escraviza... Isso, que controla e escraviza eles. E que os Vergonauts eles são muito bonzinhos, então eles são escravizados pela raça das aranhinhas lá, né? É. Aí no 2 eles já são... A história do Half-Life é muito boa. Mano, é muito bom, né? Vocês deviam jogar, cara. É muito bom. Vocês deviam jogar no... O Half-Life 1 dá? No Xbox? Não, mas dá pra jogar... O 1 é do Play 2. Dá pra jogar no Rogue Island. Dá pra jogar no Rogue Island. No Rogue Island dá. Eu já vou entrar nesse... Nesse papo de... Portátil, porque a gente tem muita coisa pra falar. Mas assim, eu queria primeiro perguntar pro Fiaspo, mano. O lance do Polystation. Deixa eu falar... Ele tava falando da... O jogo favorito dele, é. Ah, é. Não, mas eu queria muito saber dos Polystation. Você pergunta logo em seguida. Fala aí os jogos favoritos. Cara, é difícil. De Nintendo eu escolheria o Felix the Cat, que é um jogo de plataforma muito da hora. Pouca gente tem isso. Eu acho que é... É aquele... Não, não é. Ele tem uma bolete. Um padrãozinho? Não, não, não. Ele tem uma maletinha mágica que você vai pegar alguns itens e vai... Tipo assim, ele... A primeira parte dele é ele dar um soco com a malinha. Sai aquele soco de desenho, sabe que... Aham. Eu esqueci como é que chama aquilo, mas ele faz um soco que vai e volta de brinquedo, tá ligado? Aham. Aí você pega uns itens e aí ele vira um tanque, um carro. Aí você ataca com a buzina. Aí ele evolui pra um tanque. Aí depois as fases vão mudando. Você vai jogando no céu. É meio que um Mario, mas com o Flávio do Cat. É tipo Blaster Master, manja? Não, não manjo. Master Blaster, Blaster Master... Ele muda aqui de Play durante as fases. É bem legal. E... Play 1. Pô, é difícil, cara, escolher três, mas... Vai, Castlevania Symphony of the Night é um dos meus favoritos. Claro. E... Eu não vou botar o Shadow, porque o Shadow eu gosto muito da versão remake. Eu gosto mais até do que o Shadow of the Colossus, né? Gosto mais da versão remake do Play 4. Mas é, é porque o Play 2 sofre pra rodar, né? Sim, também tem pra rodar também. Mas aí eu botaria o GTA San Andreas. Boa, San Andreas. É o meu favorito também. 5, velho. Eu joguei, zerei, mas... E eu também... Eu também... Eu joguei, zerei, eu gostei. Sim, não, o jogo é bom. Só que eu nunca senti a vontade de jogar mais. Sabe, quem era o San Andreas? E o 4? Tu jogou o 4? O 4 eu gostei mais que o 5, sabia? Eu também tenho essa sensação que o 4 é mais legal do que o 5. O 4, eu lembro quando ele foi anunciado e tava pra sair, a vibe era... Mano, agora se você bater o carro você é ejetado pra frente, tá ligado? Era muito isso. E o carro distorcia que nem a realidade. Esse aí é o Félix The Cat. Ah, o Félix The Cat é um personagem famoso, né? De quadrinho e tal. Sim, a Disney matou ele quando lançou o vídeo. Eu não jogava esse aí, mas acordava pra assistir o gato Félix na SBT passada. Isso. Muito bom. É um jogo de plataforma, é da hora. Mas bem feitinho. Rola isso mesmo, né? O GTA 4 é muito injustiçado, cara. Eu não sei porquê, cara. A mecânica de giribilidade do GTA 4 é muito mais legal do que o GTA 5. É mais pesado, né? Os carros. É, não, é. Porque realmente o carro é pesado. É, mais da hora. No GTA 5, não. Eu não sei. Mas o 5, ele bombou porque o online dele é bem feito. Diferente do 4. E bem feito, olhe lá. Porque é mal feito ainda, mas é muito melhor. É porque a Rockstar viu que tava dando certo no Samp, né, mano? É, no Samp. Lembra? E a Samp, que era o... Você jogou o Guzang Samp no PC? Tinha servidor de RPG? É, o RPG. Eu lembro que eu fui preso, tinha que contratar um advogado, aí eu não vou jogar mais assim. Tinha o servidor, mas aí era só, tipo, por texto. O chat, é. Eu fazia live e tal. Eu era professor de autoescola. Não, a galera acha que é hoje que tem GTA 6. É, não é, mano. Não, se você não sabe... E o GTA 6, talvez, os caras botem isso aí porque tá vendo que estou com a cara. Eu acho que eles vão oficializar o RP, né? É, porque hoje é mod. Porque o online do GTA 5 meio que veio disso aí, né? Das modificações de fãs. Não, quem não sabe o que é o Samp, o Samp é, basicamente, feito pela comunidade, o GTA San Andreas é online, multiplayer. Não sei nem o que é o P. Ah, é multiplayer, né? San Andreas Multiplayer, Samp. Sim, sim. E aí a galera se conectava num servidor e jogava. Tinha vários servidores de corrida, que nem eu tenho hoje. Os mapas meio loucos aqui. Os mapas loucos. Tinha o mapa com monte de mod, RPG. Pra trabalhar. Era muito legal. Era legal fazer zoeira lá. Era muito divertido. Pegar avião, subir na hélice, nas asas e ir embora. Mas o 4 é muito criticado porque ele tirou várias coisas que tinham no San Andreas e ele tirou. Sim. Tipo, avião. Não tem avião. É que o San Andreas tinha tanta coisa pra fazer que o 4 o pessoal estranhou, assim. É. Tipo, mano, o San Andreas eu tava dizendo esse tempo de novo, tipo, o jogo tem missão de tudo. Tem missão de caminhoneiro, missão de trator. Mano, é tipo... Taxista, tá ligado? É muito. Mas o San Andreas que nos vinco pra aparecer o Jetpack foi anos depois, não foi? Foi. Nem sabia que tinha aparecido. Não, eles lançaram. Eles lançaram. O Jetpack tem. É. Mas foi anos depois, mano. Todo mundo falava, ah, vai ter Jetpack, vai ter Jetpack. Ah, o lugar do Jetpack. O Jetpack tá escondido. Aqui o easter egg do Jetpack. É. E o San Andreas tinha academia, engordava, emagrecia. não tem nada disso no quadro. É, tipo, só dá pra trocar de roupa. O 5 tinha sistema de gangue? Não, né? Não. O 5 não tem gangue. Tem, né? Não. O... Mas eu acredito que no 6 vai ter isso tudo. O 6 tava pra cima lá e já era. No 6 tem que ter isso tudo. Tem que ter tudo. Cara, o 6 tem que ser o jogo. É. E ainda vai passar em Vice City, né? É. E aí o meio do, né? A Rockstar sem os caras que eram líderes em todos esses jogos vai conseguir entregar o que a galera espera. Eu quero queimar a língua, velho, porque eu tô desconfiado, mano. É. Mas, é... O Gus Gang, é de se pensar que, assim, se eles errarem aqui, vai ser um tombo muito feio. É, eu acho que, tipo, não dá pra errar. Eles têm que tomar cuidado pra não errar, porque é um tombo... Por isso que a Valve não lança o Half-Life 3, porque o tombo é muito grande. Quando você tá lá em cima... Ele deixa de ser a Rockstar, né? Isso. Perde aquele... E eles já estão devendo por causa do trilogy. E aí, se eles lançam um GTA ruim, aí acabou. Aí acabou pra eles. Ah, mas aí se você for voltar um pouco no tempo, quando saiu o GTA 4, a Rockstar já era a Rockstar. Já. E aí depois eles se redimiram com o GTA 5, né? Mas era menos, né? Porque o GTA 4, por exemplo, vendeu, sei lá, 10 milhões de unidades. É, não foi um flop, vai. É, não foi um flop. Vendeu 150 milhões. Mas aí o 5 vendeu... É que, na verdade, mano, a Rockstar nunca teve que se redimir. Agora ela tá meio que... É, é, é. Porque antes, mano, mó moral, né? Você nem pensava, ah, eles vão fazer merda. Eles lançavam um monte de jogo e aí tinha uns ruins. Agora eles focaram só nos melhores. Aí eles só lançam Red Dead e GTA. Aí só o padrão lá em cima, né? Tinha um Bullet. Tá faltando um Bullet. É, era muito bom. Mas o Bullet não vai existir hoje em dia, gente. Eu acho que o mundo que a gente vive não abriga o Bullet. Mas a Rockstar sempre foi disruptiva e GTA e... Sempre. Ah, pode GTA e não pode Bullet. É, não faz sentido, né? Mas você não concorda se tivesse... Eu não tô falando que eu não quero, né? Claro que eu quero um Bullet. Mas se tivesse um Bullet hoje, não iam criticar muito. Mas sempre foi criticado. Mas bala no cu dos lacradores, velho. Não tem essa. Seria pior, né? Tem uma história que o GTA 1, os caras pagaram o jornalista pra falar mal pra gerar buzz ao contrário mesmo e o jogo estourar. É, a Rockstar sempre foi isso. E eles, de propósito, no GTA, principalmente, eles criticam, né? Mano, certeza, o GTA 6 vai dar o que falar, velho. Ele tá... Pelo menos os vazamentos que a gente vê, ele é muito realista. Muito. É, velho. Muito. Vai ter uns negócios... A menina andando, o cabelo dela mexendo, muito louco. É, não... Vai ter uns negócios que vai acontecer no GTA 6, você vai falar, caraca, esse bagulho é do mal, velho. Esse bagulho é crime. Tem um rumor forte. Tipo aquelas missões de tortura do GTA 5, lembra? Quando apareceu, o bagulho é chocante. Tem um rumor fortíssimo que vai ter um parque de diversões lá no GTA 6 e o mapa engloba Orlando. Então vai ser a Disney do GTA. Um rumor fortíssimo. O que não tem é criança, né, velho, em GTA. Não tem. Só com mod. Só com mod. Não, e aqui não vai ter. Nunca apareceu em nenhuma cena, né? Por isso que eu falo que o Bully é um pouco mais delicado, entendeu? Porque ele é um jogo de criança. Ah, mas é só fazer o Bully agora na faculdade, mano. Pode ser. Pronto, hein. Pode ser resolvido. Nunca apareceu nem um bebê no GTA e nem em cutscene. Não. Não que lembre, cara. Eu fico pensando aqui. Apareceu aqui no Sandras tinha mulher grávida, não era? Não sei. Acho que não. Eu acho que, assim, o mais próximo que a gente conseguiu chegar foi do filho do Michael. Tem velha. Esse negócio de mulher grávida você jogou o hot dog. Velho e velho tem. O filho do Michael... Velha tem. Velha tem. Acho que o filho do Michael é o mais próximo ali que a gente consegue. Todos podem matar. É verdade. O filho do Michael, ele é menor de 18. É. Não, mas não é criança, né? É um nerdola. O cara tem 16. É um moleque paia. É muito paia. É o moleque mais paia possível, né? Ah, é muito bom. Mas, ó, o que vocês acham? Vocês acham que os jogos retro ajudaram vocês a entender melhor o mundo dos games? Ah, com certeza. Ah, claro. Querendo ou não, é muita coisa que até hoje é usada veio de jogos antigos, né? Meio que serviu de laboratório pra muita coisa hoje em dia. Cara, eu amo jogo retro, mas eu não fico nessa... De retro é melhor do que jogo novo, né? Não, tipo... Não, tipo... Videogame é videogame. Ah, jogo antigo. Pô, você simplesmente recuperou uma época que, pra galera hoje, só consegue saber por interesse mesmo. A gente não. Então, no caso, é muito mais fácil pra mim, por exemplo, que eu acho que eu sou o mais velho dessa mesa aqui, porque eu passei... Muito mais. Muito mais velho. Muito boa parte disso, entendeu? E pra mim, tudo era atualidade. Entendeu? Eu... Eu... Você, por exemplo, jogou mais coisa 8-bits do que eu. Mas, assim, eu não me interesso nada por 8-bits. Eu me interesso por 16 pra cima, porque é o que eu passei. Então, tipo, é muito mais educacional ver você do que eu, nesse sentido. Eu só tenho história pra contar de coisa que eu joguei. Você não, cara. Você foi lá, você interessou e tal. Isso é que é legal, né? Eu tenho uma história. Você é muito mais novo que eu, mas, pô, você jogou Mario 1, 2 e 3 e tal. Cara, nunca joguei. O 2 você jogou? O 2 eu nunca joguei. Tem 2, né? Tem 2. Tem o Americano e tem o Lost Levels, né? É, o Lost Levels que é bom, né? É, depende. O Lost Levels, ele é a mesma mecânica do 1, só que difícil. É, se for olhar o Super Mario 1. O 2 Americano é um jogo diferente, que é a cópia do Doki Doki Panic, um jogo nacionista. Que, inclusive, foi feito por causa do Carnaval do Brasil. Verdade. É, tem uma pira assim, é. É que o Doki Doki Panic era um negócio de rádio do Japão e os caras vieram pro Brasil na época do Carnaval e pilharam, fizeram, foram lá e fizeram o jogo. Mas esse aí eu nunca... Tem uma história por trás Mas falam que é ruizão nesse aí. Cara, eu joguei pouquíssimo dele. É muito diferente, né? Você pega o item, bota na cabeça, essa coisa. E por que eu não entendo não fez um Super Mario 2 de verdade e foi direto pro 3? Não, fizeram o 2 no Japão. Ah, tá. Não, na verdade, como é que é? A Nintendo do Japão fez o Mario 2 como o Mario 2. Aí a Nintendo das Américas achou o jogo muito difícil pro público americano e refez em cima do Doki Doki Panic num outro jogo. E graficamente... O Lost Levels é o Mario 2. É, e graficamente é igual o Mario 1. É. O que muda é que tem um cogumelo que mata você nesse aí, no Lost Levels. Esse aí é o... É o americano que é o family friendly digamos assim que é o mais facinho de jogar. E é super... Ah, eu joguei ele na real. Eu acho esse Mario super esquisito, velho. Muito? Não, não parece ser um jogo do Mario. Não parece. O Mario é esquisito. O bicho pega rabanete, velho. É, rabanete joga. Eu joguei isso aí no Game Boy, eu acho, cara. Ele tá com turca, velho. Teve pra Game Boy? Teve, eu acho que sim. Mano, olha essas máscaras parece que nem é do mesmo universo. Eu lembro disso, cara. Eu achava muito estranho mesmo você pega a chave. O Lost Levels, por favor, aí pra você ver a diferença. Não, se você vai olhar e vai falar que é... O Shy Guy aí, ó. O Shy Guy é o Shy Guy. Esse Mario aí é turco, não é? Alguns elementos... É turco. Alguns elementos ficarem. Eu tô te falando, ó. Esse Mario é turco. Esse Mario é turco, mano. Não é confiável, né, Rato? O Mario não é nada confiável. Agora que eu tô vendo aí, eu me assombro. Cada vez mais que eu vejo coisas do Mario, eu fico, cara, o Mario é turco aí. Ninguém fala do Mario é turco. Ninguém fala do Mario é turco. Olha o Mario é turco aí, ó. O Rato é o cara que gosta mais do Sonic. Não, ele gosta do Mario, né, na real. Na real, eu sou muito desconfiado com o Mario. Não faz sentido nenhum o sucesso do Mario. O Mario fica falando que é italiano porque falar que é italiano é bonito. O Mario é russo, turco. Tá vendo aí, ó? Russo, turco. Aí, tá vendo aí? É os dois, ao mesmo tempo. Ó, o Felipe Prea, BR, lembrando, se você quiser mandar mensagem, manda aí, superchat, a gente lê. Ele mandou aqui, 10 anos, falou, Picking 4, até o momento, é um dos melhores jogos do ano. Muita gente falando isso. Se falarmos em termos de inovação de conteúdo e gameplay, etc. Até agora preenche os requisitos de GOT, tirando os gráficos de Play 2, né? Porque é o Switch. Eu tô curioso. Tá todo mundo falando muito bem disso. Eu tô cagando. Cara, eu sou super ignorante pra essa franquia. É? Então, deixa eu pregar a palavra do Pikmin. Opa! Eu cheguei a versão mobile, mano, que é tipo um Pokémon Go, só que do Pikmin. Eu não sabia que tinha... Ah, eu tô ligado. Mas é da Niantic? É. É, sei. Então, Pikmin. Eu vou te falar o que que é. É um ETS, não é? Então, a Nintendo gosta de fazer isso, né? Pegar franquias... Não, franquias. Gêneros famosos e simplificar eles pra ser mais acessível. Eles fizeram isso com o Smash. O Smash, querendo ou não, é um jogo de luta, só que mais acessível. Todo mundo consegue jogar e se divertir, mas tem um nível de competitividade lá, né? Complexo e tal. O Mario Kart também, jogo de corrida, né? Tem vários assim. E aí, o Pikmin, ele é exatamente isso, cara. Ele é um jogo de RTS, só que transformado pra todo mundo conseguir jogar. Porque você comanda as unidades dos Pikmins lá, que são os bitinhos de flor, e você faz os puzzles ou derrota inimigos. Então, tem um bicho gigante que precisa de 35 Pikmins pra você derrotar. E você faz a matemática, vai lá, pega mais Pikmin e tenta resolver. O Pikmin 1 é um jogo que vocês deviam jogar, todos. Porque ele é 2, 3 horas. Ele tem no Switch agora. Tem? Ele lançou pro Switch, mas ele era do Gamecube. Todos os Pikmins são RTS. Sim, sim, não, mas só... Não, mas era Gamecube. Qual plataforma que ele começou? A gente ganhou um presente aqui. GG não? GG? GG? Warp Zone? A gente ganhou um presente aí. Eles não ganham, não? As camisetas da Warp, né? Do evento da... Joga na cara deles, o Raul Cardoso. não precisa, não. É... Vou pegar, vou trocar a minha depois de... Ó, falando na Retrocon, só um adendo. Fala. Confirmaram agora há pouco que vai ter o 2. Retrocon 2! E Flow Games estará lá! CS Trans? Estaremos. Vocês vão? Com certeza. Vamos, então, se reencontrar aqui... Você vai, né? Imagino que você vá. Não, eu vou, porque eu sou parceiro dos caras. Vou ajudar na mudança. Vai quebrar tudo. Ajudar na mudança? Vou ajudar na mudança, pô. Não, não, não faz isso, tiozão. Qual o problema do eu ajudar na mudança? Contrata um carreto, um cara bom. Não, até lá, meu carro vai estar pronto. Meu carro vai estar pronto. A S10 que eu comprei... Por que o seu carro não está pronto? Eu comprei uma carro agora que está meio zoada, a S10. Ah, ele está zoado? Eu comprei uma Kombi também. O cara já quebrou o carro já, velho. Não, eu comprei muito zoado mesmo. Aham. É foda. Aí eu estou consertando ele, quem sabe ano que vem eu boto os dois carros aqui. O cara comprou o carro do Lipão e quebrou o carro na hora que chegou. É? Não, o carro do Lipão já veio quebrado. Eu nunca vi o cara... Foi os caras da Cegonha, não foi? Foi os caras da Cegonha, mas o carro deu outros problemas também. Aí já foi na minha mão já. É... Mas sim, Retrocon... BMW dá problema de bico, bobina e bomba. Retrocon 2 vai rolar, estaremos aqui, vamos... Está todo mundo aqui muito feliz. Não, é... É uma hora-feira agora. É uma hora-feira muito legal. É um povo, é assim, um público que gosta muito, né? Que vem aqui, gosta mesmo de games. Veio para jogar videogame. Diferente de uma BGS. BGS, entendeu? Tem várias coisas aqui, ali, com monitorzinho pequenininho para jogar videogame. Muito legal, eu vi. Não, e assim, BGS vai muito pai para levar a criança por causa de nós, influenciador. É, e eu tudo... Aqui não. Aqui o cara vem porque ele jogou e traz o filho também que às vezes assiste a gente, mas, tipo, ó, aqui foi poucas crianças que tiraram foto com a gente, foi mais a galera marmanjo mesmo, o cara mais velho para tirar foto. Muito legal. Então, tipo, o pai vai se divertir igual o filho, tá ligado? Vindo aqui. Muito bom. Isso que é um diferencial muito legal. Só para fechar, o Pikmin lançou o Pikmin 1, 2 no GameCube, ou não sei se o 3 lançou, o 3 não lançou no GameCube, Mas é tipo um Loco Roco? O que é o Loco Roco, cara? Loco Roco, vocês já jogaram o Loco Roco? Esse é o de PSP, não é, Ed? É, o de PSP da bolinha, que tu vai pegando várias bolinhas até para passar as paradas. Aí tu vai ficar um bolão grandão. Não, 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 não. Não, o Pikmin, você é um personagem, o Olimar, que você... Olimar? Olimar. Dom da padaria. O Olimar. O Olimar. Tem outros personagens. Aí, o Pikmin. Esse é o Olimar, ó. Aí você pega e tira do chão os Pikmins e manda eles fazerem as funções, ó. Ele vai tirando os rabanetes, mano. Esse bagulho aí, ó, precisava de 20 Pikmins para levar ele. E aí ele bota pro... Botou 25 aí e tá levando pro lugar que ele mandou levar. E ele resolve os puzzles assim. Você olha... Ele vai tirando os rabanetes do chão... É total preconceito, mas não parece ser bom até a pessoa jogar, tá ligado? É, eu entendo. Mas é bom. Não é pouco bom, é muito bom. Mas esse é o Pikmin novo já? Não, esse é o 1, eu acho. Pelo jeito, tá no emulador com as texturas forçadas. É, esse é o 1 do Switch. Então, não tá no emulador, ô Gusanga. É assim mesmo? Não, eu acho que isso aí é emulado. É, né? Só que é que nem o 3D All Stars do Mario, sabe? Que a Nintendo vende, só que é um emulador no Switch. O Pikmin 1 e 2 estão assim nessa versão. O Pikmin 3 foi remasterizado mesmo. Ele tá no Switch. E agora lançou o Pikmin 4, não. O Pikmin 4 tem. O 4 tem. O 3, 1, 2, 3. Ah, português aí. O Mario RPG não vai vir em português. Não, e isso é um abscuro. Porque tem mais de 10 falas, né, mano? Sim, é o Mario. É, não, aí a galera... Fica muito caro pra Nintendo. Sim, pô, não dá. A Nintendo tá falido, praticamente. Vendeu pouco console, não tá com dinheiro. Não, o Super Mario Wonder vai vir em português. Se fosse português de Portugal, tava de boa. Eu tava, eu tô jogando agora o Remnant 2. É um jogo menor em escala, né? E ele tem português. E o português dele, algumas coisas estão erradas. Mas tudo bem. Pelo menos tem alguma coisa e você entende. Essa parada, entendeu? O Mario RPG me pegou, velho. É, porque ele é um jogo com muita fala. O Paper Mario... Mas não tem problema não, mano. A comunidade em dois dias tá 4K. Não, antes de lançar. Antes de lançar. O Zelda foi assim, antes de lançar já tinha legendado. Ah, na moral, o todo ele vai comprar aquela... Era meio ruim, mas tinha. É, não. Aquela camisa... Como é que é aquela camisa? O tradutor. Aquela camisa da Nintendo é gostoso piratear a Nintendo? Aham. Dá vontade mesmo de... Porra, que escroto do caramba, velho. O Dudes mandou aqui, 10 reais. No GTA V tem uma família morta com criança. E uma página da internet dentro do jogo. É uma side quest com o Franklin. Como um cachorro fantasma. Caramba, é deep web do GTA, mano. E aí ele ainda completa. No 4 tem um carrinho de bebê em um parquinho. Caramba, o carrinho tem cadeira de rodas também. Acho que no San Andreas, né? Também que você encontra. Boa, bom ponto, cara. Obrigado pela mensagem aí. Do mistério do moço do Lago Neste. Nossa, eu lembro. Então, a Rockstar é mestre nos easter eggs. Os mistérios, né? Tem os aliens. O pé é grande. O pé é grande, cara. Engraçado, os caras nem precisam fazer muita coisa. Os caras botam... A cadeira, ele roda perto do mar. Nem precisa fazer mais nada. Os caras inventam, tá ligado? A nave alienígena não tá embaixo do mar no GTA V? Sim, tem uma parada assim. Sim, tem uma parada assim. E só descobrindo depois. Tem um caixão também. Uma... Uma... Como é que fala? Tipo um caixão debaixo d'água lá que... Sei lá, não tem nada lá. E os caras já começam a inventar um milhão de teorias. Ó, a gente tá caminhando pro final aqui. Não, os caras começam a inventar um monte de teorias. Só são pixels na tela. Os caras... É. Os caras inventando. Salve pro Gigatão. Gigatão. Eu lembro... Lembra dos canais do YouTube? Lá no GTA IV, quando lançou, tinha muito canal de... Stunts no GTA. Stunts é você pegar a moto e... Vai virar e cair certinho no lugar. É muito bom. Eu lembro muito disso. Eu acompanhava muito esse tipo de conteúdo. Eu lembro muito do GTA IV era o bug do parquinho. Do balanço que arremessava o carro. Do balanço que arremessava o carro pra longe. Dava pra fazer isso no multiplayer, inclusive. Isso era a melhor coisa. O 4 tinha multiplayer, né, velho? Tinha. Mas era... Mas era... Se você jogasse multiplayer aberto no servidor com jeito aleatório, era uma putaria. Que só. Que é RPG. Não era nem servidor Air. Não, né? O 4 é P2. É. E era com o Windows, lembra? No... Nossa, o Windows Live. Era horrível esse negócio. Mortal Kombat era assim também. E você lembra que teve um vazamento gigantesco dessas keys da SEGA, que funcionava no Resident Evil 5, no GTA IV e naquele, acho que é o KNLint2. Eram vários jogos da Windows 4 Games Live que você usava a mesma serial e funcionava. O Bioshock também. Teve um vazamento insano. Esse Windows 4 Games Live aí era muito ruim. Era muito ruim. Até hoje, meio que ele é integrado no GTA IV, aí você tem que fazer uns bug pra remover. Bagulho desgraçado. Bizarro. O Street Fighter IV também era o Windows 4 Game Live. O Batman, Arkham. Também. Era. Era. Então, mas o GTA IV... O bagulho era muito ruim, mano. Travava o PC do mundo. Era horrível. Mas o GTA IV eu gostava de entrar numa partida eu e os meus amigos, ir no parquinho e ficar só bugando tudo. E o interessante é que o GTA IV ainda tem sempre ter a multiplayer porque é P2P. O servidor é a própria pessoa. É a gente que cria, né? É, não é um servidor deles. Ó, o MRS mandou. Não tem como falar de Play 2 sem mencionar dois grandes clássicos. Crash, Twin Sanity e o Dragon Ball Z, Budokai. Tem encaixe 3. É, tem encaixe 3. Dois brabo. Dois brabo mesmo. Vai sair o próximo agora, né? Do Budokai. Boa. Aí, pra finalizar, eu queria saber de vocês. O que vocês pensam desses colecionáveis modernos? Os neocolecionáveis. Então, o que que é? É a edição de colecionador de console novo. Vocês acham que é uma tendência continuar tendo isso? Vocês acham uma sacanagem os caras de lançar um modelo de console que tem mil unidades hoje e vender mais caro? Tem gente que faz isso. Tem gente como... Compra pra revender depois mais caro? É, não, tipo assim, eu não sei o exemplo, mas eu já vi que tem. Os caras lançam unidades ilimitadas e vendem mais caro. Tem outros que lançam unidades ilimitadas e vendem igual, porque só muda a graça da parada, né? É, o controle do Starfield é quase mil conto, né? Mas ele era o mesmo preço. Quando ele lançou, eu comprei lá nos Estados Unidos, porque eu tava lá. É, 75 dólares, não é? É, o mesmo preço que tá... Não, 69, eu acho. Nossa, quando chegou aqui os caras mil conto já no bagulho. Não, não, eu acho que... Mas aí chegou importado. Ah, não chegou a lançar aqui oficialmente, não? Chegou e eu acho que era 7,99. Que é o preço do controle mesmo. Que tristeza. Que é muito caro mesmo. É caro. É muito caro, 7,99. Imagina gastar quase mil reais num controle. Num controle. Não, mas se é uma edição colecionável, né? Mas o controle normal também. Tá vendendo no AliExpress o controle aí. E é esse presente. Tem esse negócio da AliExpress, que ele compra tudo, né? Poxa, eu comprei um monte de coisa lá, pô. É, vamos falar, antes de capar, tem que falar dos portáteis. Pelo amor de Deus. Deixa eu puxar. Pelo amor de Deus, não é possível. Não, calma aí, eu queria saber. Os caras tão falando que a gente vai morrer. Não vai morrer, não. Morreu por quê? Não, mas o meu é 9, eu posso ficar um pouquinho mais. E o Guzang, tá zoado o horário? Ele tinha que fazer xixi. Eu só queria saber... Pode ir lá, fazer xixi. Pode ir lá? Você volta e nos pede. A gente vai falar dos portáteis. Eu, Fiasco, no caso, o lance do Polystation na tua vida é um negócio bizarro mesmo. Porque você tem o Polystation 1, 2, 3, 4 e o 5 agora, né? Sim, sim, sim. Tá ligado no Polystation 5, mano? Não sabia. Então, Fiasco, tem, cara. E o Polystation tá firme e forte? Cara, todo ano, tá lá, você vai sair o Play 6, vai ter o Polystation 6, tá ligado? Tem o 1, que é esse que a gente viu no começo do programa. Ele tem coleção do Polystation, mano. E aí tem o Polystation 2, que é igualzinho o PlayStation 2, só que slim preto também, só que é tudo fita. Isso, é igualzinho esse, só que aí você abre a tampa também, você coloca a fita. E aí tem o Polystation 3, o meu, o Polystation 3, ele é igual o Fetch do Play 3. O Play 3 Fetch, gigante. Não, ele não é gigante. Ele é um Polystation, o design dele é igual, mas aí pra colocar a fita é um negócio meio esquisito. E todos eles são fita de Nintendinho? Até o 3, sim. O 4, tem o 4 Pro, que aí já... Ah, aí eles começaram a fazer o Pro. Exatamente. Só que o 4 Pro, você aperta o botãozinho, como ele tem três camadas, o Pro, tem a parte de plástico lá em três camadas, ele chega pra trás e abre um cartucho. Aí lançou uma outra versão do 4 e do 5, que aí já roda Super Nintendo, Mega Drive, os caras já evoluíram. Tem vários emuladores por aí, tá ligado? E o Play 5 tem duas versões, que é o Polystation que só roda Nintendinho, e esse que é mais bonitinho, que roda mais coisa. Mas o design é igual, só que parece um mini modem do Play 5, assim, pequenininho. Que engraçado. Ele é igual. Nossa, e vai ter o Polystation 5 Pro? Você viu, eu trouxe ele no programa. Ah, é, eu lembro. Vai ter o Polystation 5 Pro? Vai, se sair, né? Vai, vai. Eu não sei se você viu, eu trouxe agora recentemente, foi o Xbox Series X. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, é, olha lá. Esse aí é o que roda só Nintendinho. Ah, eu vou ser que trouxe. Não, o que eu trouxe, o controle era igual ao 5, ele já era mais melhorzinho já. Ah, mais perfeito. Incrível. Recentemente eu peguei... Mas ele roda o quê? Esse aí é 10. O controle? Ah, tá. Não, o outro não. O outro é sem fio. Aí, ó. O do Xbox, ele é engraçado porque ele é uma caixa de som, um Bluetooth. Tipo, ele roda os jogos, mas eu consigo colocar o Bluetooth com as cadeiras. E aí ele tem um botãozinho em cima, assim, ó, que roda. E aí você mexe no volume dele. Pra você ligar o volume do console na TV, tem que ser com cabo óptico. Pra pegar o... Porque ele sai a música do jogo, né? O som do jogo sai no console, não é nem na TV. E, não, é a maior doideira esse negócio. E o Spotart, é isso? Você testou muitos portais, mas você testou os mais famosos, o Steam Deck e o Rogue Ali? Antes de vir pra cá, eu gravei o Alay, né? O Rogue Ali. Inclusive, a ASUS, valeu demais, tamo junto. Bom, eles fizeram um lançamento insano, a ASUS aqui no Brasil e eles estão de parabéns. Eu só não peguei o Steam Deck aí. Cara, testa o Steam Deck. Aí você tem que fazer um vídeo Steam Deck versus Rogue Ali. Todo mundo tem que fazer esse vídeo. Nos Estados Unidos, todo mundo já fez. É só eles mandaram pra nós. Mas, ó, o Guzang ia gostar do Steam Deck, tá? Eu conheço ele. Tem a cara de gostar mesmo. É, você tem quantos jogos no Steam? Bastante. Sei lá. O Steam Deck é perfeito pra quem tem conta no Steam, assim. É, não. Eu acho que o único problema desses consoles portáteis novos, assim, de PC mesmo, é a bateria, né? Não tem como ser muito tempo. Não tem como. Porque o Windows não é projetado igual com a... Eu comprei um Power Deck pra mim. Não, mas o Steam Deck também não moda. Sim, não, não. É, não, é. É porque a tecnologia... É duas horas só. Como é que fala? A arquitetura, por exemplo, que o Switch usa e o celular usa, que a bateria dura muito tempo, é a ARM, né? Que é uma arquitetura diferente do que se usa pra computador. Sim. Então o consumo de bateria é muito diferente. É. Mas vai ser difícil também durar muito tempo. Não, o negócio é... Não sei se você fez isso, Rato. Eu comprei um negócio que é um... É uma case pro portátil, que você bota nele, e aí tem um negócio atrás, que você... No Steam Deck? É, com um imã. É, tem pro Hogg Alley também. É tipo um imã que você bota na bateria, e aí pluga a bateria portátil atrás dele. Aí você joga ele portátil com a bateria plugada e carregando. Tipo aqueles Power Bank de iPhone, né? É, um Power Bank tem que ser um parrudo, porque quanto mais watts ele der... Eu tenho o Hogg Alley, né? Eu comprei esse Power Bank aqui, ó. Olha aí. Quantos mais watts ele der, mais você consegue entregar gráfico, né? Porque ele vai capando, né? Quando ele não tem muita energia, ele capa. Esse daqui é de 100 watts. É um trambolho o bagulho. Olha isso. É, mas é fininho. Mas é legal que é com um livro. Esse aqui é de 100 watts, comprei no AliExpress. Um livro não, é um caderninho. Usa lá o Faz a Boa, hein? Aí o que que acontece? Dá pra comprar ou não faz a boa isso aí? Tá, lá. Dá uma olhada. É a Baseus. Ele é de 20 minutos. Baseus. É bom isso aí, né? Mano, é bom pra caralho. É bom. É um trambolho, velho. A Baseus é produto de qualidade mesmo. A Baseus é muito boa. Aí ele é mó bom e ele consegue dar 30 watts, né, mano? Parece uma barra de chocolate. Ele faz 30 watts no Hogg Alley. Muito da hora. 30 watts, é. Mas você testou muito a Enel, né? Eles lançaram o novo agora, você viu? Eles anunciaram o novo. Cara, toda semana eles anunciam o novo. Eu não tô entendendo mais nada. Tá pra chegar o com o AMD 7800U. Não, 7000. Eu já me perdi todo já. O U antes era 6800U. Depois era 7000. 7000. 680U, eu acho o negócio. Que é quase equivalente ao Z1 Extreme. O Z1 Extreme, tá. É, e você sabe que o Z1 é o que usa no PlayStation, né? No PlayStation 4, no caso, né? Então, e esse Z1 Extreme é uma nova versão dele, né? É o mais potente. E, assim, no papel o Hogg Alley é muito mais potente do que o Steam Deck. É, mas na prática nem tanto, né? O Steam Deck otimiza muito o software pra rodar melhor. É o Hatch and Clink que acabou de sair, por exemplo, no Rogue Alley. Eu peidei um pouquinho pra rodar, mas no Steam Deck já tá... Falaram que ele tá bom. Eu vou testar no Steam Deck o Hatch. Ele já recebeu aquele selinho de tá jogável já. E, nesses consoles, inclusive pra você saber, Ratão, existe um negócio que chama Emudeck. Sim. Já viu? Que é tipo um software que instala vários emuladores pra você. É, não. Economiza aquele trabalho de você ter que baixar um manual. É, configurar. Tá saindo agora pra Windows, mas você tem que assinar o Patreon, né? Daí vai ter pro Rogue Alley. Eu instalei. O Play 2 não funcionou. Tive que instalar a parte lá. Deu algum bug. Mas o Steam Deck tá perfeito já. O Steam Deck funciona tudo? Funciona, funciona. É. Não, e você usou o Retro Activants lá? No Alley não, mas eu já tinha conta no Retro Activants. Muito legal, muito legal. Bom, vamos finalizar? Porque vocês têm que ir embora. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Pô, eu que agradeço. Obrigado, lindos. Eu ia falar, o Edu, eu falei isso. Dá pra ficar cinco horas falando desses assuntos. Muito bom. Mas a gente vai ter mais oportunidades. Muito obrigado, Retrocon. Muito obrigado, Faz a Boa. Muito obrigado, Dr. Jones. Nossos patrocinadores. Muito obrigado mesmo. E, recado final de vocês aí. Primeiro, Guzangueira. Galera, obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês. E chama mais. Chama mais que eu vou lá no estúdio de vocês. Como que a gente acha nas redes sociais? A Só Pra Fitas e o Sub e o Instagram. Segue nós lá. Boa. Boa. E você, Fiaspão? Todas as redes sociais e a Fiaspo também. Segue a gente, principalmente no Insta lá. E tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite também. Boa. Tamo junto. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam que essa semana vamos ter muitas lives muito boas. Segunda, terça, quarta, sexta-feira. Tem Fogam News aí. Então, não percam, tá bom? Abraço e boa noite a todos. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau.